Ah, vamos lá, Priscila, seja bem-vinda, Priscila, vou dar a palavra então à Priscila e à Trichel, por favor, Rosângela Trichel e Rosane Zap, pedi a colaboração da equipe aqui para liberar os microfones da Priscila e da Rosane Zap, por favor, para a gente começar então. Aqueles que querem ser liberados, poderia ir nas reações e levantar a mão, por gentileza? Rosane Zap, Trichel. Alex, a gente está em algumas mãozinhas levantadas aí, não sei se você está vendo. Estou vendo. Luciana, Trichel, Rosângela. Exato, já podem baixar a mão que já incluíram já, tá? Luciana, Marondim, já podem baixar as mãos. Já está vendo, ok. Podem baixar as mãos já, só falta a Rosane Zap. Ah, Rosângela está aqui, eu já tinha colocado você, falta só uma pessoa aqui que é a Rosane Zap, para a gente começar então e dar a palavra aqui aos presentes. Espero que todos aqui presentes, então mais uma vez, boas-vindas a todos. Trichel, você tem a palavra, se quiser fazer a sua apresentação inicial, antes da palavra ao Jonas. Obrigada, Alex. Agora que eu vi que eu fui liberada aqui, eu estava aqui faz tempo. Aparece um RS, aí vocês não sabem que é a Trichel, aparece lá Rosângela Surita. Mas, boa tarde a todos, eu queria agradecer muito a presença dos municípios, dos COSEMES, eu sei que tem COSEMES aqui já, alguns estão me mandando mensagem aqui, que estão algum probleminha no link, mas estão entrando. Só a saudar todos mesmo, Alex, agradecer a oportunidade de juntar estados, municípios e a Anvisa, é sempre muito bom estarmos juntos, parte do nosso SVS, né, da região sul. É só isso mesmo. Eu penso que depois, com o caminhar da reunião, a gente consegue apresentar os representantes do COSEMES, ok? Perfeito, gente. Para quem não conhece, agradeço aqui a palavra da Rosângela da Tuchel, grande parceira e companheira em todo o trabalho que nós temos, feito assim como os coordenadores estaduais aqui, presentes. Lembrando a todos que a nossa programação, nós estamos divididos em dois grandes blocos. Primeiro bloco, a gente vai falar um pouco do planejamento e ações do nosso plano de trabalho com relação à melhoria da nossa forma de atuação em vigilância sanitária. Vamos ter um tempo para fazer esse debate inicial, vocês podem botar suas dúvidas no chat ou no PIR ali, a gente vai estar respondendo a isso. E depois, no segundo bloco, com a participação da gerente da GELAS e da equipe da Gegemon, nós vamos falar um pouco sobre monitoramento de produtos e as ações de pós-mercado, como que nós devemos, podemos estar melhorando a nossa atuação e nosso planejamento nisso. E depois, mais uma vez, um bloco de perguntas e respostas e depois as palavras finais. Dando início ao nosso trabalho, gostaria que passasse, então, nesse primeiro momento, o vídeo de abertura com a fala do nosso assessor-chefe, Jonas Salles Cunha, e em seguida o vídeo com a apresentação minha sobre os projetos de melhoria e de fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, seguido do vídeo do Cláudio Bichisau, que aqui está presente, falando das ações da área de estratégia em Vigilância Sanitária. Por favor, Mailton, pode seguir com o primeiro e o segundo vídeo. Bem-vindos a este albinar, que é mais uma iniciativa de estreitamento de laços entre a Visa e as Vigilâncias Sanitárias. Nós tivemos um encontro presencial com os gestores em fins de março e apresentamos algumas ações da Anvisa e recebemos dos gestores algumas dúvidas. Isso nos motivou a dar continuidade nesta iniciativa, resultando no nosso webinar de hoje. Eu espero que todos aproveitem este evento e um bom webinar para todos. Boa tarde a todos. Todos sejam bem-vindos aos encontros regionais com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promovendo o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Meu nome é Alexander Duarte da Mata, estou como coordenador da área de articulação interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a área coordenação subordinada à assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E o objetivo desses encontros é promover a qualificação dos gestores e profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, visando a melhoria e eficiência dessa atuação dos órgãos, baseado em requisitos de planejamento e organização, com o uso de métodos e instrumentos do Sistema de Gestão da Qualidade e do Gerenciamento do Risco Sanitário. Na nossa primeira parte da nossa apresentação, vamos falar das ações integradas de vigilância sanitária. A organização, a descentralização e o planejamento dessas ações de vigilância sanitária é integradas com as demais ações na área de saúde. Entender o papel da Vigilância Sanitária e a missão da Vigilância Sanitária é prevenir, intervir e diminuir os riscos da saúde decorrente do uso de produtos e serviços. E como que nós atuamos para minimizar o risco e diminuir a ocorrência de danos? Através da regulamentação, controle e fiscalização desses produtos e serviços. Desse modo, as ações de vigilância sanitária respondem a essas situações de riscos e danos à saúde, tanto individual, coletivo ou ao próprio meio ambiente. Já que abrange ações que abrange tanto a produtos e a serviços e atividades diretas ou indiretamente que estão relacionadas à saúde. Por que integrar e fortalecer a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Queremos produzir políticas públicas que reduzam a ocorrência de danos. Queremos que as pessoas não fiquem doentes decorrente do uso desses produtos e serviços. Para isso, necessitamos de um novo modelo de atuação dos órgãos de vigilância sanitária. Isso passa por um processo de regulamentação dessas ações. Um processo mais ágil, dinâmico, integrado com os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e as demais áreas da saúde e outros meios que relacionam com as ações de vigilância sanitária. Desse modo, obtenho respostas em tempo oportuno à sociedade e asseguro a oferta de produtos e serviços mais seguros. Bom, para isso, é necessário ter políticas públicas que valorizem essa integração do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Isso já está previsto na Política Nacional de Vigilância em Saúde, na qual se fala das ações integradas da Vigilância Sanitária, da Vigilância de Saúde e da Assistência Básica. A integração dessas ações de Vigilância Sanitária com a Vigilância de Saúde devem ser consideradas como um grande desafio para os próprios Sistema Único de Saúde, em todas as suas esferas de gestão. A ausência ou a insuficiência da integração dessas ações provocam dificuldades na identificação dos elementos que exercem a determinação sobre o processo de saúde e doença e o efetivo controle de doença e agravam os prioritários, tornando distante a possibilidade de alocar o princípio da integridade, ou seja, a Vigilância Sanitária não consegue se integrar ou se fazer presente dentro das ações do Sistema Único de Saúde e, com isso, vão estar colaborando com o processo da qualidade e a segurança de saúde dessa população. Se eu pensar isso como ações integradas como um desafio, na primeira Conferência Nacional de Vigilância Sanitária que ocorreu em 2001, esses princípios, esses desafios já foram elencados. O que foi constatado na ocasião? O princípio da universalidade. A cobertura das ações de Vigilância Sanitária já se encontrava desigual. Eu não tenho a Vigilância Sanitária atuando em todo o território nacional, muitas das vezes. A integridade, a Vigilância Sanitária, se forma disso associada, ela, às vezes, é fragmentada dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Não tenho articulação, inclusive, entre os próprios órgãos de Vigilância Sanitária, sejam atestaduais, municipais e até, às vezes, com a própria visa. O processo de descentralização é necessário identificar uma política de formas e diretrizes que promovam essa descentralização. E, muitas das vezes, ela não ocorre devido a um processo de organização deficiente, um financiamento inadequado, a necessidade de capacitação desses recursos humanos, entre outros aspectos. E a participação popular e o controle social. É limitado, muitas das vezes, o exercício desse controle social, até mesmo porque, muitas das vezes, a Vigilância Sanitária não participa dos Conselhos de Saúde. Não se faz presente. E aí, acaba que muitas das suas ações não fazem parte do próprio planejamento na área de saúde do seu território. Com o desafio, como fortalecer a gestão do sistema, fortalecer a gestão e promover a integração e a descentralização dessas ações de Vigilância Sanitária. Vimos que a atuação da Vigilância Sanitária ocorre de forma compartimentalizada. A atuação da Vigilância Sanitária atua de forma compartimentalizada e, muitas vezes, articulada com as demais ações do Sistema Único de Saúde. As ações de Vigilância Sanitária são, muitas das vezes, associadas com as ações da Vigilância Biológica, ambiental e até da Saúde do Trabalhador. E isso dificulta a sua efetividade das ações na proteção e promoção da saúde, que é o propósito da Vigilância Sanitária. Nesse contexto, se eu necessito mudar, atuar, trazer um novo modelo, atuar de maneira diferente, de forma integrada, há necessidade de uma nova regulação. Então, a elaboração e a revisão dos códigos sanitários, de modo que eu amplie a participação dos entes federativos e possa prover uma forma mais integrada das ações de Vigilância Sanitária. Com o desafio da integração, eu, como disse, necessito de um novo modelo de atuação de Vigilância Sanitária. Esse modelo de atuação deve estabelecer o mecanismo de integração intersectorial entre a Vigilância Sanitária e outras áreas. Promover a articulação em instâncias competentes da administração pública, entre outros, afim como mecanismos institucionais. Para isso, o que eu necessito? Como que eu consigo mudar esse modelo de modernizar a Vigilância Sanitária? Necessito ter identificado suas competências e atribuições, propor um modelo integrado de atuação da Vigilância Sanitária, estabelecer metas e cronograma para desenvolvimento das ações de Vigilância Sanitária e a realização de ações de prevenção da doença, proteção da saúde do trabalhador e do meio ambiente e outras voltadas para o desenvolvimento de tecnologias de bem-estar social. Outro desafio é conhecer o próprio território e promover as ações de descentralização. A utilização de conceitos como espaço e território permitiu disparar a transformação do modelo de atenção à saúde. Se eu conheço o meu território, se eu conheço quais são os estabelecimentos, os serviços que estão prestados a essa população, eu posso conhecer seus riscos. Os usos e funções de cada isso tem um perfil territorial. Eu identifico quem é o meu território, quais são as condições de acesso a esse serviço, que exposição e fatores de risco estão presentes. O conhecimento do território nas ações de Vigilância Sanitária permite a utilização de dados da epidemiologia, da avaliação de risco, para definição de quê? De ações prioritárias, e vou atuar de maneira diferente, de forma, muitas vezes, preventiva, e aprimoro, assim, o processo de planejamento e a melhoria na alocação de recursos e orientações da minha programação. Então, as ações de Vigilância Sanitária respondem a situações de quê? De risco. Os riscos e danos à saúde são relacionados ao consumo de produtos, tecnologias e serviços, que podem ser decorrentes de defeitos ou falhas, seja no processo de fabricação, seja falhas no diagnóstico, inadequação de prescrições. Então, quando eu vou avaliar o impacto dessas ações de Vigilância Sanitária, de modo a prevenir, a minimizar o risco, intervir o risco, o que eu devo estar trabalhando? O que eu devo caracterizar? O mapa e perfil de saúde, abrangimento do seu respectivo território, identificar e quantificar os diferentes tipos de estabelecimentos, fabríguez e serviços, propor um plano sistemático de monitoramento da qualidade, das ações a serem realizadas, elaborar indicadores, monitoramento e avaliação da fiscalização, identificar pontos críticos e propor ações estratégicas e melhorias no meu processo de trabalho. Bom, quais são as perspectivas para a integração da Vigilância Sanitária? Bom, se eu conheço o meu território, adoto um novo modelo integrado com planejamento e descentralização das ações e prioridade dessas ações de Vigilância Sanitária, visando minimizar o risco de ocorrência, de modo que eu posso melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem no meu território, eu busco modernizar as práticas de atuação da Vigilância Sanitária. Eu viso alinhar as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas no campo da saúde, incorporando e atualizando os novos conceitos, novos objetos de controle sanitário. Para isso, aprimorar os processos de trabalho de Vigilância Sanitária com a adoção de métodos e ferramentas baseados principalmente no sistema de gestão da qualidade e no gerenciamento de risco sanitário. O que queremos, então? Quais são os princípios e diretrizes que nós gostaríamos que todos pudessem adotar? Os entes que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária pudessem adotar? É a competência e atribuições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o conhecimento do território e descentralização das ações de Vigilância Sanitária, o planejamento da saúde e a organização das suas ações, a utilização de ferramentas para a gestão do risco sanitário, os instrumentos para a gestão da qualidade, melhoria dos seus processos de trabalho, a gestão da informação e do conhecimento de saúde, porque sem informação, hoje eu não posso fazer mais Vigilância Sanitária, já que eu tenho que identificar os riscos, e o financiamento como forma de incentivo à atuação da Vigilância Sanitária. Como é que eu posso promover esse fortalecimento? Nós buscamos através de promoção de ações estratégicas que são oferecidas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa reunião, esse encontro, é um dos exemplos das ações estratégicas que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está adotando para melhorar e ampliar essa discussão, de incorporar esses novos modos de atuação e promover as ações integradas da Vigilância Sanitária através de um modelo integrado dessas ações, oferecemos para vocês um portfólio para a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Esse portfólio de instrumentos, métodos e padrões que são oferecidos ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária são baseados, temos ali como base, um modelo, uma modernização e harmonização das práticas de atuação no processo de regulação e controle sanitário, o aperfeiçoamento da gestão e do planejamento, com a priorização da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, promover a gestão da informação e a troca de informações e do conhecimento e promover a educação em vigilância sanitária. Atualmente, nós oferecemos projetos, e muitos de vocês já participam desses projetos, na qual eles se integram e visam alcançar esse fortalecimento, essa melhoria da atuação da Vigilância Sanitária de forma integrada. O projeto de corte sanitário visa modernizar os regulamentos desses órgãos de vigilância sanitária, da saúde daquele território. E, através de um sistema de gestão da qualidade, eu posso mapear, melhorar meus processos de trabalho, de modo a atender requisitos e padrões, sejam eles tanto legais quanto nacionais e internacionais, buscando o reconhecimento, a confiança desse processo de trabalho junto aos outros órgãos e outras entidades. A institucionalização de práticas avaliativas melhora, visam ter a eficiência dessas políticas. Elas estão, essas ações estão sendo efetivas, eu realmente reduzo os agravos e saúde das pessoas que estão no meu território. A priorização da atuação da Vigilância Sanitária baseada no gerenciamento de risco, visa mudar o processo, dar mais dinamismo e agilidade às ações de resposta da Vigilância Sanitária. E educação e Vigilância Sanitária, na formação e na qualificação desses profissionais, e de todas as partes envolvidas no processo de trabalho. E um conjunto mínimo de dados garantir a gestão da informação e o fluxo de conhecimento, o fluxo de dados e de informação para a melhoria do meu processo de trabalho. E, através do modelo de financiamento, eu posso incentivar a mudança, a prática e a integração dessas ações de Vigilância Sanitária. Bom, qual o plano de trabalho que nós estamos querendo desenvolver ao longo desse ano de 2023, que foi acordado em reuniões no ano passado, com os representantes do CONAS e CONASEMS? É promover, com os estados, os estritos, os federais e os municípios, uma ampla discussão e a promoção da adoção de instrumentos e procedimentos para a melhoria da gestão, do planejamento e a priorização na execução das ações sanitárias, baseadas nos requisitos do sistema de gestão da qualidade e do gerenciamento de risco sanitário. Quais ser os resultados que esperamos alcançar ao longo desses anos, desse ciclo e dessa discussão da implementação da melhoria dos processos de trabalho? É a adoção de requisitos e prática do sistema de gestão da qualidade, a harmonização e padronização e modernização das práticas e ações de controle e monitoramento sanitário de produtos e serviços, a promoção de ações de pós-mercado para a melhoria da qualidade e segurança dos produtos, e a capacitação e a qualificação dos profissionais que atuam no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O que é o sistema de gestão da qualidade? Nós buscamos, através desse projeto, a melhoria da gestão e planejamento da atuação da vigilância sanitária, conhecer seus processos, adotar padrões para que eu possa satisfazer, ter melhor consistência no meu processo de trabalho. Mas o que é o sistema de gestão da qualidade? A ABNT diz que, para conduzir e operar sucesso de uma organização, é necessário dirigir e controlar de maneira transparente e sistemática. Então, a implementação e manutenção do sistema de gestão é concebido para melhorar continuamente o meu desempenho. Mas ele vai estar considerando o quê? Requisitos e padrões que satisfaçam todas as partes interessadas. O que é qualidade? O que nós chamamos de qualidade hoje é um conjunto de características inerentes a um objeto, a um processo de trabalho, que satisfaz a requisitos. No caso da vigilância sanitária, eu tenho que satisfazer requisitos. O seu processo de trabalho, os seus resultados atendem à necessidade das suas partes interessadas, a padrões legais, a requisitos legais, a padrões nacionais e internacionais. E é isso que buscamos atender à qualidade. Então, o sistema de gestão da qualidade, de modo a garantir que o produto e serviço de uma agência reguladora, quem está dizendo isso é a OMS, através dos seus procedimentos, diz que para atender, a ter um sistema de gestão da qualidade, uma agência reguladora tem que cumprir consistentemente padrões regulatórios, estatutários, que atendam às expectativas do cliente e dos próprios cidadãos. Então, a adoção do sistema de gestão da qualidade pelos órgãos de vigilância sanitária oferece uma oportunidade de aumentar a satisfação do cliente cidadão, abordar riscos associados ao contexto e as oportunidades de melhoria contínua, demonstrando, então, conformidade a esses requisitos. Está certo? E de modo que, ao atender esses requisitos legais e padrões nacionais e internacionais, eu garanto a qualidade e a segurança eficaz desses produtos que são ofertados, produtos e serviços, tecnologias que são ofertados à população. No RDC 560, de 2021, que fala da organização e da execução das ações de vigilância sanitária no âmbito do SNVS, está descrito lá que a ferramenta de gestão da qualidade é utilizada para a melhoria da atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pois prima pelo quê? Pela harmonização da atuação, pela harmonização e padronização dos processos de trabalho, subsidiando a qualificação das ações de vigilância sanitária de modo a contribuir com maior eficácia e eficiência e efetividade dessas ações. Preferindo o quê? Minimizando o risco. Por que a adoção, então, do sistema de gestão da qualidade no SNVS? Se eu vou padronizar, harmonizar as condutas a partir de requisitos e padrões, requisitos legais, padrões nacionais e internacionais. Para que isso? Eu conhecendo o meu processo e adotando essas práticas harmonizadas, eu tenho uma melhoria e eficiência nos meus processos de trabalho. Se eu tenho uma melhoria do meu processo de trabalho que atende a esses padrões nacionais, a requisitos legais, e satisfazem as partes interessadas, seja o setor regulado, seja a própria sociedade, eu tenho um reconhecimento e uma confiança regulatória de modo que todo esse meu processo de trabalho, desde o processo de licenciamento, inspeção, de fiscalização, do meu processo administrativo sanitário, ele passa a ser reconhecido, de modo que eu garanto a segurança e a oferta desse produto. e desse modo, tudo o que é feito, se todos se adotarem a esses padrões e reconhecimento do meu processo de trabalho, me traz mais confiança, mais segurança. E onde que aparece o gerenciamento de risco sanitário? Lembre-se que nós temos que minimizar o risco, intervir no risco. Para isso, eu tenho que identificar o que é o risco. O que é risco para o seu território? Hoje, nós temos a Lei 13.874, de 2019, que fala sobre a Lei de Liberdade Econômica, e aí, considera os atos públicos para liberação. Temos a licença, autorização, concessão, inscrição, permissão. Então, todos esses estes, eles têm que ser simplificados, considerando o seu grau de risco. E o Decreto 10.178, bem como todas as normativas hoje vigentes, ele fala da necessidade do órgão em identificar o risco ou o grau de risco das atividades econômicas que estão no seu território. Então, você tem o nível risco 1, de baixo risco, são atividades que hoje não necessitam de licença ou autorização de funcionamento. As atividades de nível 2 são atividades que têm a licença automática, e as atividades de nível 3, que são consideradas de alto risco, e essas necessitam de inspeção prévia ou licença inicial com inspeção prévia para antes do exercício das suas atividades. Mas o que é o risco sanitário? Uma das definições, das referências que nós utilizamos, entendemos que o risco sanitário é a possibilidade de uma atividade ou serviço ou substância de produzir efeitos nocivos ou danos prejudiciais à saúde. Então, observe o elemento potencial que dano. É a possibilidade de um perigo ou de uma falha causar um evento adverso. Quais são os riscos que você tem no uso de produtos e serviços? Eles podem ser decorrentes de presença de micro-organismo, uso de substâncias perigosas, inflamáveis, tóxicos, a exposição, a falta de higiene ou até a falha de produtos. Então, o papel da vigilância sanitária é fundamental para a prevenção e investigação desses riscos. Esses riscos podem ser também decorrentes ao consumo de produtos, com a presença de falhas de fabricação, falhas de diagnóstico. Então, com a intensa circulação de mercadorias, o risco da saúde relativo ao consumo ocorre de escala ampliada agora. Hoje, com um clique, eu consigo... Não tenho mais o queijo ou o bolo ou a farinha em uma pequena feira do bairro. Hoje, com um clique, em 24 horas, esse produto pode estar presente em qualquer lugar do país ou até do mundo. Para isso, como definir o gerenciamento de risco? Eu tenho que definir o gerenciamento de risco com uma aplicação sistemática e consenso de um conjunto de procedimentos e condutas e recursos com vistas à análise qualitativa e quantitativa de potenciais eventos adversos ou danosos, que podem afetar a segurança sanitária. Para isso, eu tenho que identificar, avaliar e propor medidas apropriadas à minimização do risco. Para isso, eu tenho que mudar o conceito da classificação de risco. Então, uma proposta nova de classificação de risco simplesmente dizer quais são as atividades que são objetos de licença ou licença automática ou simplesmente licença prévia ou inspeção prévia. É pensar em identificar que atividades econômicas que têm baixa possibilidade de uso ou exposição de um produto, que possam causar consequências adversas, isso é uma... para nível 1, ou baixo risco, para de médio risco, risco 2, situações em que aquela atividade econômica, a possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço pode causar um evento danoso, mesmo que ocorra um evento danoso, ele é repressível, ele é temporário. Eu tenho um tratamento adequado, eu tenho formas de remediar. E o alto risco, esse sim, em nível 3, seria situação de alta possibilidade que o uso ou exposição de um produto ou serviço possa causar um evento danoso, acarretando morte ou ameaça, e que possam ocorrer danos permanentes, ou que a forma de mitigação ou de tratamento seja altamente muito custoso. Então, para eu adotar um gerenciamento de risco, primeiro, necessito identificar que atividades econômicas são sujeitas ao controle sanitário. Uma vez identificadas essas atividades, propor uma análise de risco, a identificação desses riscos, através de fatores como natureza, finalidade desse produto e serviço, o grau de complexidade, mas principalmente o grau de exposição. É diferente de eu vender um bolo para cinco ou três pessoas do que vender em uma feira ou em um grande evento. O número de exposição é muito maior. Então, eu posso ter produtos e atividades que sejam consideradas de baixo risco, com baixa possibilidade, mas que, devido ao seu grau de exposição e à vulnerabilidade no território, ter um grande risco de ocorrer um problema ou um evento adverso. Desse modo, eu posso fazer a classificação de risco. Aquela atividade relacionada ao grau ou dano ou impacto que ela pode causar. E, a partir daí, defino a priorização dos riscos. Então, se eu tenho uma classificação do risco, eu vou considerar a atuação da vigilância sanitária nas atividades que apresentam maior perigo à saúde e maior possibilidade de ocorrência de evento danoso naquele território. Para isso, eu elaboro o plano de ação. Quais são as suas ações de modo a remediar? Então, se eu tenho lá categorias de atividades que você no seu território considera um risco maior, de risco 3, eu não quero que ocorra um dano. Então, qual é a forma de prevenir ou intervir na possibilidade de ocorrência de dano? Que ações eu vou adotar para que modo que aquela atividade considerada de maior risco possa ser minimizada? Para isso, identificar os riscos à saúde, o grau de avabilidade, identificar a descrição de regulamentos, procedimentos que definem o gerenciamento de risco, de modo que eu posso mesurar qual é a informação. eu preciso de informação. Para eu poder fazer a classificação de risco, eu preciso de informação sobre a exposição desse produto, sobre a ocorrência de possibilidade de danos, identificação de documentos, procedimentos para definição do meu gerenciamento de risco, identificação dos tipos de empresas, estabelecimento de serviços de maior grau de risco e a descrição de empresas, estabelecimentos que atendem a critérios para priorização. Para isso, adoção de uma matriz de risco. Então, quando eu vou falar de uma matriz de risco, eu vou fazer a combinação da possibilidade de ocorrer o dano com o impacto que possa causar aquela atividade econômica que aquele produto ou serviço pode impactar na saúde. Então, se vocês, a partir do final, que fazerem a classificação de risco e colocarem uma matriz, você tem que propor ações na qual aquelas atividades consideradas de maior risco sejam minimizadas, atendem a um risco menor. Então, seus planos de ação visam a minimizar a ocorrência de eventos que, quando ocorra, mesmo que sejam muito baixas, elas sejam controladas, elas sejam minimizadas. O que você busca? O que nós buscamos? A segurança. Então, trabalhar sistema de gestão da qualidade e a minimização do risco promovem esse grau de segurança. para eu diminuir o risco dos meus processos, da atuação da oferta de produtos e serviços, eu tenho que atuar na prevenção e controle desse potenciagismo. E o aumento da qualidade é atender a esses requisitos, a esses padrões e referências. Então, se eu tenho uma conformidade com os requisitos legais e as necessidades dos meus processos de trabalho, das partes interessadas, eu tenho uma melhor qualidade, ter maior confiança. Para isso, eu necessito mapear meus processos, melhorar meu planejamento, padronizar e harmonizar as condutas, prover controle e execução do planejamento, fazer a gestão da informação, avaliar o desempenho e propor planos de melhoria. Então, se eu adoto um sistema de gestão da qualidade aliado ao gerenciamento de risco, estou promovendo a segurança, diminuindo o risco, aumentando a qualidade. O conhecimento e a padronização dos meus processos, com a redução dos riscos, melhora o atendimento dos requisitos da qualidade e, portanto, assegura uma oferta de produtos e serviços mais seguros. O que queremos, com isso, trazer valor à sociedade, dar valor, gerar valor aos nossos processos de trabalho, a partir da melhoria do processo de gestão e efetividade dessas ações de vigilância sanitária. Agradeço a participação de todos aqui, espero que estejam satisfeitos com essa apresentação, maiores informações sobre os instrumentos de melhoria da gestão e da informação e do planejamento da atuação da vigilância sanitária, vocês podem acessar na página da SNVS, que está no portal da Anvisa, vocês podem escanear o QR Code e ali acessar essas informações. Agradeço a participação de todos, até breve. Agradeço aqui, gente. Já estamos, enquanto ele está esperando, já estamos com mais de 300, é isso mesmo? Mais de 300 participantes, compartilhe o link. Eu quero deixar todo mundo tranquilo que quando o fim, assim que a área de eventos aqui que está organizando esse encontro, editar o vídeo, ele vai estar no canal do YouTube. Essas apresentações já se encontram no canal do YouTube da Anvisa. Vocês chegam lá, no canal do YouTube, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vídeos, vocês já vão encontrar as apresentações, não a reunião. Tá certo? Mailton, por favor, próximo vídeo. Oi, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudio Lishizawa, eu sou coordenador da CEAVS. Eu sou farmacêutico e a CEAVS é a coordenação estratégica de ações em vigilância sanitária. É uma das coordenações da assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pouco sobre as ações estratégicas da coordenação. Então, uma das ações estratégicas importantes é a atuação na educação em vigilância sanitária para crianças. A portaria 967 de outubro de 2022 estabeleceu o projeto Anviseduc para ações educativas de vigilância sanitária na rede de ensino básica, diretrizes, objetivos e outras providências. Uma coisa importante é que no seu artigo primeiro, parágrafo segundo, estabeleceu que se trata de um projeto permanente. O objetivo do projeto Anviseduc é levar conhecimento de vigilância sanitária nas escolas da rede pública de ensino da educação básica, que compreende o ensino fundamental, o ensino médio e a pré-escola. E a estratégia é que esse conteúdo seja desenvolvido na parte diversificada do currículo. então já existe esse espaço curricular e as escolas elas têm a oportunidade de utilizar esse espaço para preencher com o conteúdo da vigilância sanitária. Esse projeto está na sua etapa piloto e nessa fase estamos desenvolvendo material paradidático em cartilhas, manual do professor e conteúdo em áudio com podcast. A ideia é ter um material com abordagem inclusiva que atenda tanto os alunos do ensino regular quanto do ensino especial. Adotar a metodologia ativa, trazer situações reais do dia a dia para a comunidade escolar, questões de vigilância sanitária que podem afetar a saúde da população por meio do consumo de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária e também a gente pretende atingir a comunidade escolar e a sociedade por meio de parcerias e o treinamento de professores. Vale salientar também que nesse projeto é muito importante a participação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, as vigilâncias municipais e estaduais para que disseminem esse conteúdo de vigilância sanitária nas suas regiões para as escolas. Agora já passando para capacitação e educação permanente agora de adultos para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nós temos a perspectiva de institucionalização do Plano Diretor de Educação Permanente para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, aqui nós temos à esquerda o QR Code no qual tem um formulário em que os entes do sistema podem demandar para a Anvisa as necessidades de capacitação. Então, essas necessidades de capacitação se encaixarão num planejamento de médio longo prazo possibilitando acompanhamento e monitoramento tendo esse fluxo também de feedback sobre o resultado da ação. Então, com isso se estabelece um fluxo de recebimento e encaminhamento das demandas de capacitação e com base nesses dados também nós poderemos levantar um diagnóstico situacional das capacidades de desenvolvimento das atividades de vigilância sanitária e para isso teremos uma articulação e estabelecimento de parcerias para a promoção de eventos que tenham uma maior capilaridade nacional. Um pouco sobre atuações em emergências em saúde. Nossa coordenação participa do Centro de Operações de Emergências em Arbovirose atualmente então nós temos articulação externa com o Ministério da Saúde e outros órgãos e internamente nós temos articulação com todas as áreas. Nós também recebemos rumores avaliamos fazemos articulação interna e externa acompanhamento apoio e investigação dos casos e também fazemos a vigilância ativa. em todos esses processos nós envolvemos e contatamos as vigilâncias municipais e estaduais com alertas comunicação de notas técnicas e também atualização sobre o número de casos e outras situações para uniformização de procedimentos também. Agora sobre o plano de ação da vigilância sanitária em resistência aos antimicrobianos é uma questão que perpassa todas essas outras questões que eu falei anteriormente a questão da resistência antimicrobiana é uma das dez maiores ameaças à saúde pública de acordo com a Organização Mundial da Saúde e as ações estratégicas envolvem ações de transformação de hábitos da população ações de governo envolvem vários setores da economia e de serviços nessas ações de educação para a população nós incluímos esse tema em uma das cartilhas para a educação básica no projeto Anvisa Educa a abordagem da saúde única que envolve a saúde animal e também meio ambiente nós fazemos parte também do grupo de trabalho interinstitucional esse plano de ação ele envolve articulação interna com o gabinete do diretor presidente assessoria do sistema nacional de vigilância sanitária área de assuntos internacionais da Anvisa assessoria de comunicação a GG CIP GGTI GGTS GGMED GGAR GELAS de laboratórios GGFIS de fiscalização e inspeção GGMON de monitoramento e é coordenado pela ASNVS então nesses processos todos tanto de educação básica para a população e também nos planos de capacitação nós inserimos essa ação várias ações de capacitação em combate à resistência antimicrobiana na articulação com as vigilâncias estaduais e municipais exige também um planejamento futuro para o próximo período dentro do planejamento estratégico de várias ações transversais para combate à resistência antimicrobiana muito obrigado então colegas apresentamos nessa primeira parte as atividades referentes ao nosso planejamento todas as nossas ações que já vem sendo executadas de forma a tentar fortalecer integrar essas ações seja no campo dos projetos referente ao sistema de gestão da qualidade gerenciamento de risco COS sanitário muitos de vocês já participam mas também com ações na área de educação e vigilância sanitária que é o projeto que está sendo apresentado e as demais ações na área de capacitação e de resistência antimicrobiana agradecendo aqui a presença de vocês nós vamos partir para um próximo apresentação sobre o conjunto mínimo de dados como foi dito a gente precisa de informação e muitas vezes esse acesso a informação a forma que essa informação está disponível para o sistema de gestão para a vigilância sanitária ela é primordial para tomada de decisão em tempo oportuno por favor Maílton apresenta então a nossa próximo vídeo que é o conjunto mínimo de dados boa tarde mais uma vez agora vamos falar um pouco do conjunto mínimo de dados para a vigilância sanitária por que que necessitamos organizar integrar e disponibilizar dados produzidos para a vigilância sanitária no âmbito do SNVS a gestão da informação é promodial e estratégico para a atuação e melhoria da vigilância sanitária primeiro um breve histórico da gestão da informação no sistema nacional de vigilância sanitária lembrando que compete a união no âmbito do SNVS manter um sistema de informação e isso em cooperação com os estados estados federais e municípios lembrando que o registro das informações estratégicas elas estão no âmbito do sistema de informação da assistência do próprio SUS e o modelo de dados foi sempre focado em procedimentos na tabela de procedimentos do medicamento e isso é o histórico como é que foi formada a gestão na vigilância sanitária ela basicamente copiou do que havia se trabalhando na tabela de procedimentos a tentativa de disseminação de criar um sistema em vigilância sanitária se inicia com a criação do Sinavisa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e aí a primeira tentativa de criar um sistema e a inviabilidade do desenvolvimento desse sistema de informação e hoje nós temos um foco de definição de informação de estratégia serem compartilhadas pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária desde a portaria como prevê a portaria 1996 de 2016 qual é a situação atual que nós temos na gestão da informação hoje temos vários sistemas de base nacional temos aí o MOTIVISA Vigimédia SNGPC muitos sistemas desenvolvidos pelos próprios estados e municípios mas há uma demanda da Anvisa junto aos estados e municípios também feito por preenchimento de planilhas e documentos formulários eletrônicos então eu tenho uma gama de sistemas SinaVisa Notivisa Vigimédia formulários eletrônicos observe que grandes dados e fragmentados todos eles muitas vezes não integrados e com isso uma disseminação de dados muitos painéis analíticos produzidos pela própria Anvisa e como já foi relatado uma grande dificuldade de acesso a base de dados nacionais por parte dos próprios estados e municípios o que iremos propor então o que acontece desde 2016 é propor um conjunto mínimo de dados em vigilância sanitária é um novo modelo operacional para que todos possam ter acesso a uma grande base de dados e essa base de dados ser compartilhada com todos os entes do SNVS então o conjunto mínimo de dados é um conjunto essencial estratégico de informações que possibilite o planejamento a orçamentação a gestão e avaliação e controle dessas atividades de vigilância sanitária e ele vai estar baseado no registro de situação sanitária então para eu ter esses dados eu necessito estar trabalhando o compartilhamento de informações da situação sanitária de estabelecimentos produtos e serviços isso é obtido a partir do processo de vigilância sanitária que é as informações de uso interno de cada unidade né de modo a que dá apoio aos fiscais inspetores especialistas nas execuções das suas atividades como esse novo modelo se estrutura né ele busca refletir a estratégia da vigilância sanitária da melhoria dos seus processos e na gestão dessa informação de modo que eu posso a planejar a agir a medir o meu desempenho e progressão desse meu processo de trabalho o conjunto mínimo de dados de vigilância sanitária né ele foi pensado em sete conjuntos e 24 dados esses conjuntos estão lá com relação a identificação do estabelecimento produtos serviços de saúde unidades de vigilância sanitária os agentes que atuam em vigilância sanitária o módulo de intervenção e os procedimentos que são adotados todos esses conjuntos de dados são de responsabilidade das vigilâncias sanitárias para eu poder montar esse conjunto de dados eu necessito ter um ciclo né de informações de gestão integrada dessas informações para a tomada da minha decisão então eu necessito ter uma gestão documental uma gestão de processo uma gestão de projetos uma gestão organizacional uma gestão das estratégias para obter resultados como você vai buscar essas informações então eu necessito saber qual é a necessidade de informação para vigilância sanitária como eu planejo que dados são esses e como eu coleto esses dados uma vez coletados os dados identifico as fontes de coleta desses dados como se dará o processamento o armazenamento dessa informação em que banco de dados em que base de dados eles estão estruturados como será feito o modelo desses dados e a partir disso eu posso trabalhar uma análise validação dessa informação e principalmente o que a disseminação como que é o fluxo de dados e eu dissemino essa informação para que ela possa subsidiar uma tomada de decisão em tempo oportuno e a partir dali como se fosse um ciclo de PDCA de melhoria contínua eu avalio o meu processo de trabalho com os dados eu crio indicadores que eu posso verificar novamente outras necessidades de informação outras fontes de dados outras melhorias do meu processo então a gestão da informação ela está trabalhada na institucionalização do CMD no aprimoramento da governança na estruturação do núcleo de inteligências através da construção de panéis analíticos o desenvolvimento de competência desses profissionais que atuam na vigilância sanitária e por fim a automatização do processo de trabalho da vigilância sanitária queremos que a vigilância sanitária saia do papel e entre na nuvem para isso eu necessito identificar e processar mais uma vez a necessidade da informação planejar a coleta e tratamento de dados analisar e validar e disponibilizar os dados em painéis analíticos como que eu pretendo estruturar isso como vai ser feita a implantação muitos de vocês participam e vem participando dessa consulta já que esse processo de implantação está sendo feito de maneira conjunta com os entes do SNVS atualmente nós trabalhamos com os 27 estados e as 26 capitais juntamente com as órgãos de vigilância sanitária e os COSEMES de cada uma das regiões e aí estamos trabalhando um catálogo de questões gerenciais então os dados vão ser obtidos através de um método baseado nas questões gerenciais através disso um banco de dados de conjuntos de dimensões e parte de conceitos que nós chamamos de tesão tudo isso para identificar e representar a necessidade dessa informação a partir disso conhecendo quais são as dimensões quais são os dados que necessito coletar para responder a uma questão gerencial eu posso definir as fontes de dados preparar os painéis analíticos e criar as estratégias para disseminação dessa informação bom mas o que é o catálogo de questões gerenciais né são as perguntas que eu necessito quais são as questões que eu preciso responder para atender a esse com a ação estratégica que eu preciso adotar a minha tomada de decisão para isso eu preciso definir né harmonizar alguns conceitos como agente de visão sanitária arrecadação intervenção notificação unidade de vigilância sanitária como que eu construo então essa questão gerencial que vai nortear o meu conjunto mínimo de dados ele apresenta uma grandeza né e o objeto a que se refere e a partir daí eu defino as minhas dimensões e seus respectivos grãos exemplo qual é a quantidade de notificações de produtos sujeitos a vigilância sanitária observe que então eu estou trabalhando qual é a grandeza o que eu quero medir e qual é o objeto que eu quero medir a que me interessa então notificações é o meu conjunto é o meu conjunto que eu defini como conjunto mínimo de dados e a partir disso as dimensões período de tempo produto unidade eles vão definir as dimensões para responder essa minha pergunta então qual é a quantidade de notificações que eu teve no ano de medicamentos na Bahia são perguntas que eu posso fazer e a partir dessas perguntas dessa combinação eu posso ter respostas que possam orientar informações que vão orientar a minha tomada de decisão ou meu planejamento então uma visão representa uma faceta da questão gerencial qual é a quantidade de notificações de produtos da vigilância sanitária no ano de 2020 de medicamentos que foram notificados no Amazonas então eu posso medir quantidade de notificações nos últimos 3 meses eu posso medir a quantidade de notificações de produtos no ano de 2022 no Rio de Janeiro serve que eu posso fazer diferentes tipos de combinações e obter diferentes tipos de resultados que vão nortear a minha tomada de decisão e o meu planejamento mas para isso eu preciso definir conceitos e aí vem a necessidade de definir prosários nacionais tesários ontologias que é a definição desses termos o que vai ser notificação o que é uma intervenção o que significa porte de empresa são importantes para a organização e a padronização da minha gestão da minha informação a questão gerenciais e identificação de fontes então para fazer meu processo para eu poder responder essas questões gerenciais eu necessito identificar que dados eu necessito foi a partir das questões eu identifico os dados meu conjunto de dados mas eu preciso identificar a fonte onde consigo obter coletar esses dados então eu preciso identificar essa fonte de informação responder a questões gerenciais qual é a localização quais são a fonte a forma de acesso qual é a análise da qualidade e integridade desse dado a completude desse dado e a frequência que é atualizado esse dado então exemplo a questão gerencial qual é a quantidade de agentes de vigilância sanitária onde que eu posso obter qual é a fonte de dados que eu posso obter para responder essa questão e a quem a vou atender então a vigilância de Curitiba para responder essa questão gerencial ela utiliza dados do CNES do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e também de planilhas eletrônicas de capacitação vínculo empregatício e assim ela responde o número de agentes de profissionais que atuam na sua vigilância sanitária a partir dessa coleta de dados dessas informações observe que eu posso ter um cenário arquitetal eu não tenho mais a construção de sistemas um único um grande sinavisa que eu vou ter todas as informações não eu posso ter a partir do conjunto de dados e eu saber identificar aonde estão essas fontes primárias de dados através de aplicativos instrumentos de mineração de dados né e aí tem vários no mercado eu posso obter a partir dessas questões qual é a fonte qual é a estrutura de dados para responder aquela pergunta gerencial eu posso ter interface para um grande banco de dados na qual eu posso obter quais são as dimensões quais são os dados e aonde que eu coleto esses dados e através de analíticos como Power BI e outros criar painéis para a minha disseminação e fazer a gestão da informação e a partir desta informação tomar a decisão para isso quais são os próximos passos entendemos nós que o conjunto mínimo de dados ele é altamente estratégico para uma mudança e a melhoria do processo de trabalho e como já vimos falando no desafio de integrar e universalizar a vigilância sanitária em todo o território para isso para ser uma ação estratégica eu tenho que integrar ele à rede nacional de dados de saúde a NDS para isso eu preciso pautar o conjunto mínimo de dados no comitê gestor da estratégia de saúde digital para padronizar identificar organizar esses dados também dar seguimento a esse debate mostrar a estratégia do conjunto mínimo de dados e a sua estrutura de dados junto ao GT de informática informação informática e também levar essa ação estratégica ao plenário da CIT e pactuar principalmente um modelo de dados que vão ser utilizados para a vigilância sanitária então alinhar uma programação nós vamos dar continuidade nesse ano de 2023 e 2024 a programação ainda de oficinas e formato tripartite junto com a Anvisa e os estados e municípios para discutir a gestão da informação e definir uma estratégia para a sua disseminação agradeço a participação de todos e estaremos à disposição para as dúvidas muito obrigado estamos de volta aberta e os colegas que tem voz por favor Fabiana Luciana Lucélia Maricília Trichel Rosângela Samuel vocês estiverem podem levantar a mão e fazer a sua intervenção dúvidas as colegas podem colocar no chat que a gente vai tentar responder nesses 15 minutos estão me vendo estão me vendo acho que sim né perfeitamente perfeito Maricília seja bem-vinda por favor eu só gostaria de reafirmar perante a região sul a importância de alguns dos assuntos que estão sendo tratados nesse nesse nosso encontro né a questão do CMD o conjunto mínimo de dados da vigilância sanitária que deve estar relacionadas com a RMDS nós precisamos definitivamente de que isso aconteça por muitos anos nós lamentamos a falta de um grande sistema de informação e ele não foi possível de ser construído talvez porque não tivesse mesmo nenhuma nenhuma possibilidade de construir um sistema de informação que abarcasse toda tudo que significa a vigilância sanitária em todos os territórios mas hoje nós já temos novas oportunidades e com o conjunto mínimo de dados nós podemos avançar bastante eu conclamo a todos que olhem para esse projeto com muito interesse com muito cuidado com muita atenção nas respostas e proposições porque nós precisamos definitivamente dele eu nesse momento não estou podendo abrir minha câmera estou com problemas aqui mas estou atenta e assistindo tudo e torcendo para que todos nós possamos compreender a importância de encontros como esse obrigado obrigado Cecília Trichel seu comentário bom eu também gostaria muito de destacar essa questão do CMD Visa ou Alex que Cecília colocou agora para todos e assim reforçar aquilo que você já disse na gravação do seu vídeo o projeto se inicia com as capitais mas ele vai se estender para todos os municípios desse país eu acho que é bastante importante que isso seja colocado nós estamos num projeto piloto tentando padronizar quais são as informações que a gente vai poder receber de forma organizada que a RNDES vai poder receber e a gente vai poder tratar para fazer gestão e tomada de decisão com essas informações então assim neste momento a gente precisa que as capitais que tem uma população maior e que tem uma estrutura maior se manifestem mas futuramente e é um futuro muito breve eu espero todos os municípios vão ter oportunidade porque muitos municípios possuem sistemas próprios ou utilizam os sistemas dos seus estados então é bastante importante mesmo que todos saibam que esse projeto está caminhando e que ele vai chegar em cada município desse país com relação ao Educanvisa eu vi aqui que já tem perguntas como é que eu consigo implantar o Anvisa Educa no meu município e tal eu acho que o Cláudio vai estar respondendo mas para nós que temos um grande número de municípios pequenos a educação sanitária é uma das ações mais importantes no meu ponto de vista da vigilância sanitária e a gente sempre comenta isso no GTVISA eu gostaria até de me apresentar como representante de vocês eu represento o Conasens no grupo técnico de vigilância sanitária que é um subgrupo do GTVS a gente sempre comenta que essa também é uma ferramenta importante que precisa ser adotada e estimulada para que os municípios adotem que a gente precisa capilarizar muito mais do que temos hoje capilarizado e uma das nossas intenções e a Anvisa concorda conosco é que ele seja agregado ao programa saúde na escola onde os municípios em sua grande maioria já aderiram então era isso acho importante que os municípios e os estados que estão presentes óbvio mas os estados têm muito mais presença nessas pautas nós somos muitos 5.570 é importante que todo o SNVS saiba quais são os projetos que estão rolando que acompanhem e a nossa intenção é que encontros como esse de repente até em outro formato mas assim que eles continuem acontecendo para que vocês acompanhem e opinem vocês fazem parte desse sistema nacional de vigilância sanitária e aí mais tarde Alex eu já identifiquei que o COSEMES do Rio Grande do Sul e do Paraná estão presentes mas eles estão sem som e tal eu acho que no final você poderia apresentar sim por favor eu peço aqueles que são do COSEMES que levantem a mão vão lá em reagir ou ali na aba superior tá lá levantar levanta a mão que a gente vai conseguir aos poucos dando permissão aqui Ediane, Raquel isso por favor levanta a mão antes de eu dar a palavra a Gálcia tá Gálcia eu queria ver aqui no chat tem aqui um convidado que não se identificou que acha muito importante e fundamental que tenhamos banco de roteiros e padrões para todo tipo de inspeção ou seja é ter a a harmonização dos roteiros ou ter a harmonização e a padronização das práticas de inspeção e eu queria antes dar a palavra para você Gálcia a palavra ao Cláudio para falar sobre o projeto piloto Anvizeduca por favor Cláudio boa tarde a todos sejam muito bem-vindos o projeto Anvizeduca está na fase piloto então nós estamos elaborando os primeiros materiais e a ideia é de que a gente colha as lições aprendidas para fazer uma expansão então nós estamos organizando também um processo eletrônico de pré-adesão para facilitar a dinâmica de adesão ao projeto quando for passar dessa fase piloto então a ideia é fazer uma pré-adesão então nós temos já alguns formulários eletrônicos que vamos divulgar também para que quando tenha o aceite das instâncias maiores de secretaria de educação de estado e município já faça a adesão de uma maneira mais rápida obrigado eu vou antes dar a palavra para o Joel por favor Gálcia por favor seja bem-vinda se apresente e apresente sua equipe vai Maria Tereza Oi tudo bom boa tarde aqui é Maria Tereza sou coordenadora da vigilância sanitária de Pinhais no Paraná nós estamos reunidos aqui junto com a vigilância sanitária de Maringá o Luciano coordenador de lá junto com a equipe dele e os representantes da Anvisa a Dina e o doutor Eder que vieram aqui no nosso município para fazer a oficina prática diferente ao projeto de implantação do código sanitário no SNVS então tivemos dois dias de oficina prática já estamos fazendo as oficinas teóricas desde março desse ano onde o objetivo é a gente fazer a aplicação do guia para a implementação dos códigos sanitários que foi publicado em 2022 pela Anvisa e a gente está fazendo junto com outros são 18 municípios em total estamos participando desse projeto para implementar o código cada um está fazendo a sua minuta estamos harmonizando conforme o guia publicado pela Anvisa então é um projeto bem interessante a gente agradece bastante o Alex que está sempre presente nos apoiando e a Dina e o doutor Eder que vieram aqui passar um pouquinho de frio nesses dias mas foi um momento bem interessante de compartilhar conhecimento junto com a Vigilância Central de Maringá e com o doutor Eder e com a Dina também então a Dina quis que a gente se expôs para todos conhecerem o projeto que está sendo realmente bem enriquecedor para todos que estão participando muito obrigado vocês estão de parabéns fico muito feliz com a presença aqui de toda a equipe de Pinhaz e Maringá que tem contribuído muito com esse projeto a gente vai fazendo aos poucos tentando agradecer a presença do Eder e principalmente da Dina que tem nos orientado e ajudado muito não só nesse projeto em todas as demais ações por favor muito obrigado Dina obrigada tchau tchau Joel por favor sua contribuição obrigado Alex para complementar sobre o Anviseduca os municípios que tiveram experiência no passado e que ainda tem algumas ações nesse sentido por lá e se desejarem informações sobre o projeto agora Anviseduca é só encaminhar um e-mail para a Seaves pontuando aquilo que você deseja saber como é que nós estamos como o Cláudio já pontuou muito bem em produção do material para o projeto piloto aqui no Distrito Federal mas a intenção a nossa proposta é complementando aqui esse projeto piloto expandir para os municípios que desejarem ficaria bem aqueles municípios que já tem essa experiência que pudessem entrar em contato conosco para a gente dar resposta e alinhar se for possível fazer um alinhamento com a nova proposta do projeto Anviseduca tá certo? Obrigado Então o e-mail tá aí seaves arroba tá no chat você vai ver lá seaves arroba anvisa.gov.br Vou passar aqui algumas agradecer aqui muitos comentários agradeço pelas palavras de vocês agradecendo pelo encontro aqueles que estão como convidados eu vou pedir desculpas que não aparece o nome de vocês no final bota o nome de vocês e a cidade que vocês estão que vocês representam então muito aqui falando da necessidade da padronização das inspeções então nós temos não é só para medicamento às vezes a gente fica é né então a importância de a gente harmonizar nossas práticas de inspeção não só em medicamento e dispositivos médicos mas também em cosméticos saneantes e alimentos e outros na área de serviço também então várias iniciativas com relação a isso é pessoal de Curitiba Paulo e toda a equipe aí a Jaqueline quem mais esteja presente né agradecer muito obrigado pelo parabéns pela iniciativa importante essa conversa esperamos tá gente que todas essas no próximo semestre né agora ainda esse ano a gente possa estar presencialmente aí levar um visa aos municípios estar aí presente com vocês e poder colaborar na melhoria dos seus processos de trabalho muita questão do treinamento então aí vocês verifiquem aí foi postado também o link para capacitação por favor acessem aí foi dado um QR Code esse QR Code né Cláudio vocês têm acesso à apresentação lá no YouTube vocês podem dar uma pausa lá e verificar já foi postado aqui né Cláudio mas qualquer coisa a gente posta de novo não tem problema a gente posta não vou postar agora já de novo então a questão dos municípios é fundamental a questão da inspeção então da padronização da inspeção principalmente para os municípios menores que necessitam estar harmonizando melhor o entendimento aí vem a capacitação dúvidas do Educa Anvisa assim isso por favor todos esses comentários estão aqui com relação ao Visa Educa tá a gente vai caminhar e vai ter todo o material que até o final do ano espero né Cláudio e Joel estão aqui vontade sendo disponibilizados para todos vocês antes da última palavra pessoal agradecer aqui a presença de todos aqui do Paraná é parente meu né Alexander de Godoy obrigado pessoal Mariana presente obrigado todos aqui da cidade de Perobal interior do Paraná quem sabe um dia apareço lá muito obrigado Jagaroona abraço a todos Laje de Santa Catarina Lourenço Massambará eu pergão se eu falei o nome errado tá gente deixa eu ver quem tem mais aqui perguntas deixa eu ver perguntas nós tínhamos Alex nós tínhamos uma inscrição a Luciana Marotinho por favor Luciana pode falar enquanto por favor pode se apresentar câmera microfone pode ligar por gentileza Olá boa tarde a todos me escutam sim Luciana seja bem vinda obrigado pela presença eu que agradeço em poder participar dessa reunião muito importante e só reforçar a importância da padronização realmente nas inspeções para o controle sanitário nós estamos com muita dificuldade nas inspeções das atividades de estética e cuidados com a beleza e também por ser uma área de fronteira a questão das tabacarias com consumo né inclusive em Foz de Iguaçu nós classificamos o nosso decreto de classificação de risco colocou a tabacaria aqui na área de tabacaria como risco condicionado com a questão condicionante se no local existe o consumo se existe o consumo é classificado como alto risco e se não existe o consumo como médio risco então só que infelizmente no momento das inspeções a gente sente a necessidade de uma orientação maior da Anvisa quanto ao produto mesmo quanto ao tabaco quanto às essências né a gente tem muita coisa que vem de origem estrangeira que não passa pelo registro da Anvisa nós fazemos apreensões semanais né e nós estamos com uma parceria com a Receita Federal estamos encaminhando para a Receita Federal para fazer a inutilização e o perdimento desses produtos mas realmente se houvesse uma padronização nessas atividades que são mais então hoje em dia né eu acho que eu acho que outros municípios compartilham aí da da mesma aflição quanto a essa atividade então se houver uma padronização e olhar para essas atividades né atividade estética o que é invasivo eu posso considerar minimamente invasivo um procedimento né essas essas cirurgias dias então são questões aí que de repente a Anvisa pode ajudar bastante a gente aí muito obrigada e estou muito feliz por poder participar desse webinar e a disposição aí para a construção aí de de material aí a respeito dos assuntos obrigado Luciana você trouxe vários tópicos que foram já apresentados ao longo desse ano do ano passado tanto a questão da padronização a questão da área de serviços mas também a questão do do consumo e da fiscalização do tabaco e derivados fumígenas né inclusive peço a todos aqui assistam esse tema inclusive a forma que você apresentou a dificuldade da questão da inspeção principalmente da fronteira esse é o caso Luciano foi apresentado pela equipe da área de tabaco que dá visa e consta na apresentação que está no YouTube dos coordenadores do encontro nacional então por favor se está com dúvida inclusive ela deixou lá o link da necessidade de ações que forem necessárias inclusive ações conjuntas a área de tabaco está à disposição e sabe que no caso da fronteira é um problema e ela está à disposição para colaborar não só em treinamento mas também em participação dessas ações fica muito legal fique à vontade quero agradecer a Franciele está aqui obrigado Franciele pelo carinho pela presença todas as demais vigilâncias ver se tem mais uma última pergunta fatores bem problemáticos perfeito obrigado Luciana a questão das técnicas já falamos deixa eu ver se eu perdi mais alguém lá Blumenau também tem menores sim estamos cientes Erika então que bom que a gente pode trazer temas e vocês trazerem aqui oportunidade de discutirem esses temas vamos partir para o nosso segundo bloco de participação quero apresentar aqui a Graziele ao Julierno a Graziele seja bem-vinda Grazie ela é a gerente da gerência de laboratórios Julierno seu assistente vamos falar um pouco dos nossos programas de monitoramento e a participação e a importância dos laboratórios por favor seja bem-vinda obrigada Alex obrigado pessoal que está participando aí a gente tem uma gravação da parte da GELAS para quem não me conhece eu estou como gerente da GELAS meu nome é Graziele Araújo estou como gerente da área e nesse desafio junto às vigilâncias os laboratórios para fortalecimento do sistema nacional de vigilância sanitária por meio das ações laboratoriais é um grande prazer fico aqui à disposição depois caso alguém tenha alguma dúvida em relação à apresentação que a gente tem da gravação do vídeo tá bom boa tarde a todos bom dia boa tarde meu nome é Graziele Araújo eu sou hoje estou como gerente de laboratórios de saúde pública da GELAS é um grande prazer estar com vocês aqui hoje nesse momento e eu vou falar um pouco com vocês sobre as ações laboratoriais em produtos sujeitos à vigilância sanitária a minha apresentação vou abordar um pouco sobre a GELAS a gerência de laboratórios de saúde pública e o sistema nacional de vigilância sanitária organograma competências e coordenações das redes conversar um pouco com vocês sobre os laboratórios analíticos que são as redes coordenadas pela GELAS RNL visa credenciados e habilitados na REBLAS as normativas sanitárias de laboratórios analíticos dentre RDC e guias específicos os programas de monitoramento analítico de controle de qualidade de produtos sujeitos a vigilância sanitária tanto os de coordenação nacional e provocá-los também a programas locais a níveis estaduais e até mesmo municipais por que não falar um pouco do sistema ARPIA que é o nosso sistema de gerenciamento de amostras de produtos sujeitos a vigilância sanitária das auditorias que a Anvisa por meio da GELAS tem feito junto a rede de laboratórios oficiais e também falar um pouco sobre o GBT que é uma ferramenta da OMS para avaliação da maturidade regulatória de autoridades regulatórias que tem como uma das funções regulatórias os laboratórios analíticos então vamos lá aqui para quem não conhece a GELAS nós somos uma gerência que está vinculada à quarta diretoria que é do doutor e ainda temos a coordenação da farmacopéia vinculada e as atribuições da GELAS dentro da coordenação do processo da rede de laboratórios de saúde pública de vigilância sanitária a GELAS coordena as ações por meio de a organização do perfil analítico dos laboratórios oficiais e dos credenciados que a gente tem uma atualização regular no portal da Anvisa por meio de um painel BI que eu vou demonstrar para vocês mais à frente a gente também realiza o sistema de gerenciamento de amostras do sistema ARPIA junto ao INCQS com a manutenção e evolutivas do sistema a gente também realiza capacitações via AVA-VISA a gente tem fomentado muito esse ambiente de aprendizagem da vigilância sanitária temos um curso de boas práticas de laboratórios analíticos e também os fundamentos básicos para laboratórios analíticos de controle de qualidade de produtos a gente também trabalha na disponibilização das metodologias analíticas e normas técnicas dos produtos para intermediar as análises laboratoriais pelos laboratórios oficiais e credenciados das análises fiscais de orientação e controle a gente também participa da elaboração de atos normativos e não normativos que são as RDCs e guias que trazem os requisitos mínimos para o funcionamento e para a execução das análises pelos laboratórios a gente também faz a disponibilização de padrões da farmacopéia brasileira e para a rede RNL Visa de forma gratuita e faz por meio da farmacopéia brasileira e uma parceria com a INCQS por meio da farmacopéia brasileira e da assessoria internacional a gente também tem memorandos de entendimentos parceria com farmacopéia internacionais que dá acesso a outras bases temos também ofertas de curso e outro também participação em termos de adesão para aquisição de desconto de outros padrões de referência temos cooperações técnicas também para execução de programa de monitoramento de analítico de controle de qualidade dos produtos a gente tem uma representação também da Anvisa no âmbito do GT Lab para fazer as discussões da rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária junto a ICG Lab do Ministério da Saúde CONAS e CONASEMES realizamos as auditorias de boas práticas de laboratório nos laboratórios da rede num ciclo não inferior a quatro anos que a gente iniciou um ciclo no ano passado e a gente está dando continuidade esse ano com execução de dez auditorias e também fazemos reuniões periódicas com laboratórios da rede RNL Visa para dar todo esse suporte e o que for mais necessário em relação à execução dessas análises de produtos e aí é importante colocar estamos aqui num encontro nacional com representações de estados e municípios de coordenadores do sistema da gente ressaltar a importância da organização do sistema nacional de vigilância sanitária que a gente tem no âmbito federal incluindo aqui o Ministério da Saúde incluindo tanto a organização de vigilância sanitária e dos laboratórios oficiais públicos no âmbito federal coordenado aqui pelo Ministério da Saúde a gente tem o INCQS que é o nosso laboratório de referência nacional e a Anvisa executando as ações de vigilância sanitária a nível federal a nível estadual a gente tem a Secretaria de Saúde aí temos 27 lacens dos estados e do Distrito Federal e as visas as vigilâncias sanitárias estaduais também vinculadas as quais esses lacens estão vinculados a Secretaria Estadual de Saúde e no âmbito municipal da Secretaria Municipal de Saúde nós temos as vigilâncias municipais e temos os cinco laboratórios municipais que também realizam análise em produtos sujeitos à vigilância sanitária então a gente tem essa organização do sistema e não é diferente para os laboratórios e isso passa a ser um grande desafio porque a Anvisa esses são os laboratórios que trabalham que executam as ações de análise laboratoriais para a Anvisa e também para as vigilâncias estaduais e municipais mas estando vinculadas muitas vezes a entidade a Secretaria de Estado e Municipais e não diretamente ao ente federal mas isso é importante até pela diversidade do país e das necessidades locais de cada um dessas localidades vamos colocar um pouco agora sobre quais são as redes de laboratórios analíticos coordenadas pela GELAS a gente tem então a rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária que são os laboratórios oficiais que é o INCQS a nível federal os 27 LACENS e os 5 laboratórios municipais temos os laboratórios credenciados e temos os laboratórios habilitados na rede Reblas qual que é a diferença entre esses laboratórios essas redes coordenadas aqui a gente tem os laboratórios oficiais que são responsáveis pela realização de análises fiscais e de controle de orientação de produtos sujeitos à vigilância sanitária e eles que constituem essa rede e eles podem ser inspecionados tanto pelas autoridades locais quanto ao cumprimento das boas práticas e aí as vigilâncias sanitárias podem utilizar o guia número 25 para nortear essas inspeções não só para fim de licenciamento mas também para fins de verificação do cumprimento de boas práticas dos laboratórios oficiais e a Anvisa fica como responsável de coordenar e monitorar essa rede muito por meio também das auditorias fazendo também verificação do sistema de boas práticas desses laboratórios e essa previsão legal para execução de análise laboratorial em produtos sujeitos à visa elas estão determinadas tanto pela lei 6360 e também está regulamentado pela RDC número 390 de 2020 da Anvisa então essa é a rede de laboratórios a composição da rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária que compõe é composta por esses 33 laboratórios a gente tem um perfil analítico aqui na organização do perfil analítico a gente tem um painel BI disponível no portal da Anvisa com a relação da capacidade analítica dos laboratórios oficiais e aí pode ser feita uma pesquisa por área de atuação tipo de ensaio para se verificar capacidade analítica e para atender uma demanda local do necessidade de análise laboratorial então assim a gente tem 33 laboratórios que fazem uma diversidade de ensaios analíticos que eles executam então na necessidade de uma análise laboratorial a gente indica fazer essa pesquisa no portal da Anvisa para verificar qual laboratório se o meu do meu estado não atende verificar qual outro que pode fazer executar aquela análise para se ter um laudo analítico para subsidiar uma tomada de ação aí da vigilância sanitária essa organização então ela é por perfil analítica por referência de localização geográfica de cada LACEM e NCQS no âmbito federal dos municipais por competência de área de atuação e a gente considera alimentos medicamentos produtos cosméticos saneantes produtos de canábis água serviços de saúde e os ensaios específicos que é uma diversidade de ensaio e nesse mesmo painel também a gente tem uma lista dos ensaios realizados pelos LACEM no último ano então o painel anterior ele traz uma capacidade declarada e aqui nessa setinha que tem dentro desse painel também traz para o histórico de análises laboratoriais registradas no sistema Arpia que dá uma noção real do que os laboratórios estão executando nos últimos aí a gente colocou até os últimos três anos mais o atual aí os últimos quatro anos então aí a gente tem esse painel também que pode nortear a pesquisa aí por vocês para a execução das análises em relação a rede de laboratórios credenciados ela é uma rede que foi criada foi possível a gente regulamentou por meio da 390 e tem uma previsão legal para o credenciamento do artigo 73 da lei 6360 e esses laboratórios credenciados eles podem atuar de forma complementar aos laboratórios oficiais da rede RNL Visa também realizando análise de controle fiscal esse credenciamento é feito mediante uma inspeção prévia da Anvisa atualmente a gente tem cinco unidades analíticas credenciadas que podem atuar de uma forma complementar sempre busca-se uma capacidade analítica na rede nacional de laboratórios de vigilância sanitária e na ausência a gente pode utilizar a pesquisa por meio dos laboratórios credenciados para verificar a capacidade analítica e ainda na ausência do credenciado a 390 ainda traz a previsão de se utilizar a planta do fabricante para se realizar análise fiscal o que a gente não quer a gente trouxe essa regulamentação para subsidiar que a vigilância sanitária sempre disse executar a análise laboratorial necessária para sua atuação a gente também tem um painel na Reblas que traz o detalhamento da rede brasileira de laboratórios analíticos em saúde o que que é essa rede Reblas são os laboratórios que prestam serviços de controle de qualidade para um escopo definido de produtos acabados sujeitos a vigilância sanitária então qualquer laboratório analítico instalado no Brasil que preste esse serviço de controle de qualidade por exemplo a liberação de lote como um terceiro de uma indústria esse laboratório hoje ele deve estar habilitado na rede Reblas né a Anvisa não realiza inspeção prévia para fins dessa habilitação mas esses todos esses laboratórios eles devem ser licenciados pela autoridade local então a habilitação é realizada mediante uma licença sanitária atualizada e também deve comprovar também as boas práticas laboratoriais por meio pode apresentar uma acreditação no Inmetro por escopo de vigilância sanitária ou então ele apresenta o RAL o relatório de avaliação laboratorial para verificação do cumprimento de boas práticas a gente tem também um painel BI que traz a organização desses laboratórios por região e também por escopo de produtos vamos falar agora um pouco sobre as normativas de laboratórios analíticos né a gente tem uma série os laboratórios analíticos para eles funcionarem eles tem uma série de normativas aplicadas a eles em relação às normativas sanitárias dentro da biblioteca de laboratórios analíticos a gente tem a RDC 512 e a RDC 390 que versam sobre a organização e funcionamento desses laboratórios a 512 ela dispõe muito sobre as boas práticas para o controle para os laboratórios analíticos que realizam análise de controle de qualidade muito com foco no sistema de gestão da qualidade e a RDC 390 traz todos os critérios requisitos e procedimentos para o funcionamento dos laboratórios na rede Reblas e credenciadas e também aborda o laboratório oficial credenciador e outros requisitos também e a gente tem também publicado vários guias que auxiliam muito os laboratórios e a vigilância sanitária na atuação das análises de produtos para verificação do controle de qualidade a gente os guias da Anvisa eles não são mandatórios mas eles são recomendáveis então eles foram construídos em harmonização com os procedimentos dos laboratórios locais e das vigilâncias sanitárias também para uma atuação e aqui eu destaco muito o guia 19 que é um guia para coleta acondicionamento transporte e recepção e destinação de amostra para análise laboratorial no âmbito do sistema nacional de vigilância sanitária que pode deve ser utilizado por vocês no processo de coleta de identificação do laboratório de como solicitar como perguntar a capacidade analítica para a execução de uma análise laboratorial o guia 19 traz toda essa expertise a gente a gente tem o guia 51 também que foi um guia construído também com base em procedimentos locais da vigilância sanitária dos laboratórios que eles orientam aí na padronização de procedimentos para execução da análise fiscal de produtos sujeitos da vigilância sanitária e o mais recente que a gente publicou foi o guia 58 que é um guia para fornecimento de dados regulatórios é pela Anvisa dos produtos aqui regularizados para subsidiar uma análise por meio de disponibilidade de padrões regulatórios de especificações e metodologias analíticas aos laboratórios públicos e credenciados todas essas normas estão disponíveis no portal da Anvisa e são importantes instrumentos aí para para a utilização temos perguntas e respostas dos que a gente entende ser mais complexos e temos também webinários disponíveis no portal explicando eles e também treinamentos no Avanisa desses guias que podem aí nortear também a aplicação dos mesmos aqui eu trago um destaque do guia 19 que é aquele de coleta de amostras e que traz no seu anexo 1 a consulta sobre a capacidade analítica a gente muitas vezes é um documento simples que tem aqui como vocês veem quatro íntens que pode nortear melhor a consulta ao laboratório sobre a necessidade da análise laboratorial e se ele tem a capacidade analítica para executar também trouxe um ponto importante aqui do guia 51 que é o guia de execução da análise fiscal que é o artigo 30 da 390 que é um ponto que a gente sempre destaca nas nossas apresentações é de que não cabe quando uma situação de evidente irregularidade que pode ser verificada sem a necessidade de uma análise laboratorial não é necessário fazer uma coleta desse produto para encaminhar para o laboratório para a confirmação se já tem como você identificar ali a infração com respectivos registros da autoridade sanitária isso já é suficiente para adoção cabível não sendo necessário encaminhar uma amostra do laboratório para a realização da análise fiscal ou de controle ou de orientação a gente sempre traz esse destaque aqui que é um ponto que trouxe muita muita dúvida no início da divulgação da publicação da 390 mas eu entendo que hoje já está mais pacificado a gente faz essa abordagem aqui no guia 51 com maior detalhamento de igual forma também é quando se tem a apreensão de um produto falsificado quando você aprende o produto já consegue identificar já consegue constatar visualmente que aquele produto é falsificado a autoridade sanitária por meio de registro ela já pode tomar a sua ação sanitária não sendo possível o encaminhamento desse produto para uma análise laboratorial de um produto irregular entrando um pouco nas capacitações eu já coloquei um pouco então a gente tem disponível no AvaVisa que é o ambiente virtual de aprendizagem em vigilância sanitária a gente tem dois cursos específicos para laboratórios que um é o fundamento básico para análises laboratoriais em produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária e o de boas práticas para laboratório de controle de qualidade que pode ser ele é aberto tanto para os laboratórios oficiais quanto para o sistema nacional as vigilâncias sanitárias de estados e municípios também podem realizar esse curso entrando no ponto de programas de monitoramento a gente a Gelas além de fazer toda a coordenação dessas redes a gente também tem como uma meta estratégica vinculada a Gelas os programas de monitoramento eles não são exclusivos não são só produzidos pela Gelas mas também podem ser conduzidos por outras áreas da Anvisa mas a gente tem essa meta estratégica que encerra esse ano e que a gente tem que ampliar o número de produtos em programas de monitoramento de 2020 a 2022 a gente já realizou aí incluiu vários produtos em programas de monitoramento muitos direcionados no contexto da pandemia que foram os de kit diagnóstico os de medicamentos para intubação orotraqueal e ventiladores pulmonares que já que está em andamento ainda mas também temos outros medicamentos como antimicrobianos também muito com foco no Panvisa de resistência microbiana a gente está fazendo fez um programa de amoxicilina e agora estamos executando de azitromicina que iniciou ainda no ano passado temos também um programa de saneantes hospitalares de alto risco aí com ácido peracético glutaraldeíde detergente enzimático também que está em andamento fora um produto contínuo que a gente tem de produtos de cannabis e medicamentos à base de cannabis de cannabidiol e também de pesquisa de nitrosaminas então todos esses esses programas eles foram estabelecidos e foram executados coordenados pela GELAS mas em parceria com todas as áreas da Anvisa desde o registro ao monitoramento a fiscalização e é um processo que ele demanda muito um planejamento prévio a gente demora mais nessa etapa de planejamento com definição e elenco de produtos definição dos padrômetros analíticos identificação dos laboratórios com a previsão de recurso orçamentário até mesmo da contratação de laboratórios então é um processo complexo mas que a gente tem atingido com êxito aí na realização desses programas e a seleção desses produtos ele vem muito com foco numa seleção de produtos com a base em risco daqueles produtos que tem um maior número de queixas técnicas e de eventos adversos então no nível mais global a nível federal e aí a gente traz aquela provocação dos estados também se organizarem e estabelecerem programas locais de produtos que sejam de maior risco no seu estado de uma articulação do sistema entre a vigilância sanitária do estado e o LACEM local podendo ter até outros LACEMs de outros estados e o próprio INCQS para também coordenarem e organizarem programas a níveis locais também para a atuação da vigilância sanitária local porque muitas vezes um produto que é prioritário no estado ele não vai chegar a ser prioritário a um nível federal no ano nesse ano de 2023 a gente vai iniciar em breve um programa de seringas e agulhas e outro programa de equipe em parceria com a FUNED a gente já está em fase de a gente já concluiu o planejamento a gente já teve aprovação ainda essa semana e pela DIRI4 e a gente já vai colocar isso em 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 andamento né é importante a gente destacar que esse esse programa a gente entrou em contato com alguns parceiros a nível de estado envolvendo a próprio Ministério da Saúde também para para analisar alguns alguns produtos adquiridos no âmbito do processo de aquisição de compras de estados e do Ministério da Saúde também para avaliar a qualidade desses produtos e a gente também está avançando para a pesquisa de N-nitrosaminas em outros medicamentos como metformina coloridade de ranitidina e piaglitazona e ainda temos em planejamento de glicosímetros e de pesquisa de adulterantes em suplementos alimentares mas que ainda estão em análise de viabilidade glicosímetros é um um projeto que a gente fez que foi muito importante junto ao INCQS que a etapa já foi finalizada e a gente hoje já tem o INCQS como laboratório oficial de referência para poder executar análises desses produtos mas a gente ainda não tem um programa estabelecido mas a gente já tem o laboratório de referência para poder executar essas análises essas são as listas de prioridades a gente já está na segunda lista de priorização de produtos com base no risco que está disponível no portal eu destaco os repelentes de inseto protetor solar bomba de fusão implante mamário que são produtos prioritários que a gente pode executar um programa no futuro e aí a gente publica essa lista de priorização até para provocar o desenvolvimento dessa capacidade analítica tanto na rede pública dos laboratórios oficiais como também para motivar o credenciamento todos os nossos programas de monitoramento eles são os dados dos resultados eles são publicados no portal da Anvisa por meio de painéis viais aqui eu trago os exemplos de alguns como o de kits que a gente já analisou mais de 536 amostras como também o de saneantes hospitalares de alto risco mas todos eles a gente sobe assim que recebe o laudo a gente impui nesses painéis de AI sobre o sistema Arpia a gente tem uma parceria com a NCCS para as evolutivas do sistema ele é utilizado por todos os laboratórios oficiais e credenciados a gente está nessas evolutivas a gente já avançou para assinaturas eletrônicas temos tido importantes entregas e a gente tem uma previsão de entrega da versão 3 do sistema em agosto de 2023 com várias ações que já foram desenvolvidas uma já foi implementada que foi a assinatura outras foram já desenvolvidas para a versão 3 do Arpia com muito com a higienização de catálogos ajustes de conceito redesigns dos fluxos muito com base nas experiências dos lacens e das vigilâncias sanitárias e um ponto muito importante de destaque é que nessa versão 3 do Arpia a gente também terá o acesso automático aos laudos pelos entes do SNVS conforme a configuração dos programas então esses laudos também estarão disponíveis para serem acessados diretamente por vocês via sistema sobre o programa de auditorias que a gente faz na rede a gente tem os critérios de priorização para poder executá-las como produtividade analítica participação do laboratório em programas de monitoramento a realização das auditorias nos últimos anos e também se ele é realiza medicamento e vacina por conta da questão do GBT esse ano a gente vai nos lacens já foi no lacem Maranhão semana que vem estamos essa semana estamos no lacem Goiás em seguida a gente vai estar no IAL INCQS LACEM Santa Catarina LACEM Rio Grande do Sul Bahia Pernambuco Amabá Amabá e Paraná é importante o ano passado eu estive nesse ciclo nas auditorias que foram realizadas em 2022 eu destaco aqui muito um painel que a gente fez de ameaças forças e colocando da importância da articulação dos entes do sistema e eu coloco da vigilância sanitária do estado e do LACEM também laboratório central do estado é que isso muitas vezes eu enxerguei como uma uma fortaleza mas também como uma grande ameaça então da necessidade da gente aprimorar cada vez mais essa articulação entre a vigilância sanitária local e o laboratório central para fomentar tanto as análises pontuais tanto quanto um programa de monitoramento a nível local a gente vê isso muito bem estabelecido em alguns estados mas em alguns outros nem tanto então a importância de fortalecer essa ação do laboratorial para a atuação da vigilância sanitária é muito importante para fortalecer a ação da vigilância sanitária falar um pouco com vocês sobre o GBT que é essa ferramenta da OMS para avaliação regulatória a Anvisa tem esse projeto estratégico de ser avaliada pela OMS ele tem nove funções regulatórias e duas delas estão diretamente relacionadas aos laboratórios analíticos e que é o laboratório teste e a liberação de lotes de vacinas a gente fez uma autoavaliação em 2021 utilizando essa ferramenta GBT tivemos várias recomendações e aqui eu chamo atenção que a Anvisa vai ser autoavaliada mas os laboratórios que realizam medicamentos e vacinas também vão ser verificados a questão do cumprimento desses indicadores e aplicando a própria ferramenta do GBT e aí é importante a sensibilização local também para o apoio aos laboratórios analíticos centrais na incorporação desses indicadores do SGQ do GBT para poder a Anvisa não a Anvisa mas o Brasil se tornar uma autoridade listada pela OMS facilitando e favorecendo a indústria internacional a compra de medicamentos por organizações internacionais isso tem um impacto muito positivo para o Brasil para o desenvolvimento do país a gente fez várias muitas das ações que a gente fez no ano passado foi em decorrência do GBT a gente coloca alguns guias as evolutivas do ARPI as capacitações desenvolvimento desses painéis para publicidade dos dados a organização também do sistema de gestão da qualidade interna da GELAS dentro da Anvisa também com os processos de credenciamento auditoria dos programas e para 2023 o nosso foco vai ser nos laboratórios INCQS e AL e Santa Catarina além de todos os outros que fazem medicamentos também por meio de uma autoavaliação utilizando a ferramenta e também por meio de um consultor que vai nos auxiliar no acompanhamento desses laboratórios e a gente também tem um outro grande desafio que são os ensaios de proficiência que a gente está coordenando no processo junto ao INCQS para o INCQS ser um provedor de ensaios de proficiência e medicamentos para a utilização pelos outros laboratórios como um controle de qualidade externa que é uma recomendação do GBT bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês é muita informação mas agradeço e fico à disposição para qualquer dúvida e desejo a vocês um ótimo evento muito bem muito obrigado a gente vai passar então Grazi vamos passar então para a equipe da Gegemon a Lara está aqui presente sei lá Lara para a gente depois da apresentação da área da Gegemon a gente fica para as perguntas e respostas e tirar as dúvidas aí de todas as áreas seja bem-vinda sejam bem-vindas Olá Alex tudo bem? eu vi que Fabiane Fabiana e Vanessa também estão estamos aqui por favor se apresentem aí sejam bem-vindas boa tarde todos e todas muito prazer muito prazer poder compartilhar com vocês esse momento de fato de troca de experiências e discussão num tema tão importante que é justamente a descentralização e o planejamento e seguindo aí para a gestão da qualidade então eu estarei aqui disponível assim que a gente assistir as falas das áreas da Gegemon eu fico disponível para o tema de tecno-vigilância e passo a palavra então para a Fabiana Obrigado Laura Fabiana por favor por favor Fabiana Boa tarde eu sou Fabiana trabalho na assessoria da Gegemon e da mesma forma vão ter as apresentações agora gravadas e depois a gente fica disponível para as dúvidas para a hora das dúvidas Obrigada Eu que agradeço Gláucia Boa tarde tudo bem eu sou a Gláucia estou na GHBio que é a área também de monitoramento pós-mercado na área de alimentos sangue tecidos células e órgãos cosméticos e saneantes alimentos também estou à disposição para tentar auxiliar no que for necessário Mais alguém da Gegemon da Gepharma acho que só me corrija aqui por favor Muito bem então Mailton por favor faça o vídeo então da Gegemon Obrigado Olá a todos eu sou Cássia Rangel Fernandes sou gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária e é um prazer estar aqui com vocês nesse encontro regional e hoje eu vou falar um pouco aí do monitoramento pós-mercado de como as vigilâncias sanitárias podem atuar nos processos de notificação investigação e monitoramento de produtos e as gerências que fazem parte da Gegemon vão trazer depois um maior detalhamento sobre esse processo de investigação de notificação e monitoramento Bom, primeiro trazer o que é o Vigipós o sistema de notificação e investigação e vigilância sanitária o Vigipós ele é um sistema que permite o recebimento e o acompanhamento de notificações de eventos adversos de queixas técnicas e desvios de qualidade que é o que a gente vai tratar hoje aqui e o objetivo é gerar dados confiáveis para a população sobre a segurança dos produtos e as tecnologias de saúde que estão em uso no país essa definição ela é dada pela portaria de consolidação do Ministério da Saúde a portaria número 4 de 2017 que traz também que a gestão do Vigipós ela é compartilhada entre o Ministério da Saúde a Anvisa as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde e aí trazendo aqui um detalhamento das competências que tem na portaria relativa aos estados e municípios então a gente tem aí os estados com uma das competências de cooperar e supervisionar os seus municípios na execução das ações do Vigipós e de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão estadual e os municípios além de todas as suas competências no âmbito do Vigipós também de gerenciar as notificações de eventos adversos e queixas técnicas de repercussão municipal E as notificações de vigilância sanitária então notificar é comunicar essa ocorrência de eventos esses problemas ou situações que são associadas a produtos e serviços que são regulados pela vigilância sanitária e eles podem ser notificados para a Anvisa sobre diversas formas então hoje a gente tem três sistemas de informação que recebem essas notificações o Notivisa que recebe notificações de profissionais de saúde de empresas e para a maioria dos produtos motivos que eu já vou apresentar aqui para vocês o Vigimédica específico para medicamentos incluindo as vacinas com a possibilidade dos profissionais do cidadão e das empresas fazerem a notificação e o Anvisa que eu vou trazer um pouco para vocês aqui é um sistema novo que foi lançado recentemente que por enquanto ainda não atende a todos os produtos motivos e o perfil hoje é para o cidadão e para as empresas mas temos a perspectiva também de ampliar para profissionais de saúde inclusive trazendo aí para dentro do Anvisa as funcionalidades que hoje a gente tem no Anvisa concentrando no único sistema as notificações exceto de medicamentos que se mantém no Vigimédica e temos ainda hoje e por isso a perspectiva do Anvisa para alguns produtos motivos a notificação a entrada da notificação é por meio de formulário eletrônico seja para profissional de saúde como para cidadão como está citado ali por exemplo para cosméticos saneantes e nutrivigilância que o cidadão notifique por meio de um formulário então aqui os produtos motivos do monitoramento pós-uso pós-mercado a gente tem aí a nutrivigilância a cosmeto a tecmovigilância a farmacovigilância a biovigilância a hemovigilância a vigilância dos saneantes e os produtos controlados que também adentram o monitoramento pós-mercado mas na linha de fazer uma restrição aí de definições de regras específicas para a entrada no país desses produtos e nesse link na página da própria Anvisa a gente tem ali todos os o acesso rápido para a notificação de todos os produtos motivos aí da vigilância pós-mercado e falando aqui rapidamente do Enotivisa que foi lançado recentemente então o Enotivisa traz aí uma tecnologia diferenciada que a gente ainda não tinha trabalhado no âmbito da vigilância sanitária que permite a conexão direto da notificação que o cidadão faz e hoje ainda com o perfil de notificação exclusiva ainda para o cidadão que é recebido diretamente pelas empresas que vão responder a esse cidadão tendo a Anvisa ali monitorando e agindo quando necessário e numa perspectiva de um futuro próximo aqui do lado direito a gente vê esse fundo em fundo amarelo são os próximos passos do Enotivisa que também tem a pretensão de incluir um módulo para as vigilâncias locais trabalharem também nesse monitoramento e atuação quando necessário e claro com um sistema que esse é o grande diferencial com um sistema de detecção de sinais um módulo que vai conseguir trabalhar e monitorar essa detecção de sinais de segurança para que as vigilâncias sejam vis ou as vigilâncias locais possam atuar oportunamente então hoje o Enotivisa ele tem entregas específicas para cosméticos saneantes e para autoteste de covid e no futuro próximo a gente está trabalhando com uma parceria com o Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos para renovar um acordo de cooperação e poder incluir então os demais produtos motivos incluir um módulo para que as vigilâncias locais também possam visualizar e acessar e a gente possa ter um sistema completo e no futuro também incluir a notificação para profissionais de saúde diretamente no Enotivisa e para finalizar queria trazer para vocês um pouco aqui essa é uma estratégia que está em vias de acontecer já no âmbito aqui do da Gegemon do monitoramento pós-mercado que é a criação de um grupo técnico tripartite com uma requisição de demandas de indicação de representantes por meio do Conais e do Conazense para que a gente trabalhe na harmonização dos procedimentos do pós-mercado então inicialmente a gente vai trabalhar com as inspeções em farmacovigilância e com as inspeções em técnico-vigilância e o foco é harmonizar conceitos procedimentos operacionais padrão qualificar essa atuação então do SNVS no âmbito do Vigipós buscando aí uma convergência operacional no âmbito do SNVS e nossa finalidade é trabalhar com boas práticas de monitoramento tem um alinhamento da atuação nacional para trabalhar com boas práticas de monitoramento e finalmente trago para vocês só ressaltando a importância do monitoramento pós-comercialização pós-uso que é a detecção precoce de problemas relacionados a produtos e a outras tecnologias para desencadear medidas pertinentes para que o risco seja imediatamente oportunamente interrompido ou minimizado então deixo vocês agora com a apresentação dos gerentes da tecnovigilância da farmacovigilância e da biovigilância para que vocês possam aí aprofundar nesse conhecimento de avançar no monitoramento pós-mercado muito obrigada grato pela atenção Olá pessoal sou o Alfredo Calmon estou gerente da área de tecnovigilância aqui da Anvisa e pretendo conversar com vocês um pouco mais sobre essa temática bom só lembrando o que é o conceito de tecnovigilância tecnovigilância é um sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização com vistas a recomendada a ação de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população essa atividade ela está regulamentada basicamente em duas RDCs a RDC 67 de 2009 que dispõe sobre normas de tecnovigilância para detentores de registro e a RDC 551 de 2021 antiga RDC 23 de 2012 que dispõe sobre a obrigatoriedade da notificação de ação de campo por parte do detentor do registro trago agora para vocês alguns dados de notificações constante no nosso banco de dados do Notivisa nós já temos mais de 200 mil notificações desde 2007 sendo que 84% disso tem a ver com queixas técnicas trago aqui também dados de conclusão dessas notificações já passamos de mais de 69% de notificações concluídas observando que no primeiro momento a USNBS era a que mais fazia essas avaliações e investigações e em meados de 2014 e 2015 houve uma inversão de procedimento fazendo com que as empresas tornassem ou procedesse com a investigação dessas notificações e como a gente faz essa priorização das análises dessas notificações aqui por parte da área de tecno-vigilância então nós ao longo desses últimos anos tendo em vista a quantidade de notificações que seria praticamente meramente impossível analisar uma a uma por conta dos recursos que nós temos inclusive humanos a gente atuou no desenvolvimento de matriz de risco para que pudéssemos criar esse painel de priorização de avaliações dos relatórios de investigações emitidos pela empresa então nós temos esse painel esse painel ele foi construído com base em duas filosofias uma estabelecendo grupos de avaliação e a outra dando prioridade para avaliação considerando o P1 sendo de maior alto risco e o P4 de menor risco e observa-se por esse gráfico aí por essa lâmina que na grande maioria quase 95% das nossas notificações estão ali enquadradas como sendo de baixo e médio baixo risco então isso não sinaliza e aponta dentro dos recursos que nós temos para onde a gente tem que se preocupar em fazer a avaliação que seria ali no P1 e no P2 no primeiro momento e como a gente vem trabalhando em relação a proceder com a priorização para avaliação dessas notificações a gente construiu alguns fluxos para que a gente pudesse usar desse painel e identificar quais seriam aquelas notificações mais importantes para a gente avaliar então aqui é um exemplo eu trouxe um fluxo apenas e aplicando esse fluxo dentro do nosso painel de investigação a gente consegue identificar as notificações que a área nossa aqui procede com a avaliação dos relatórios de investigação da empresa então nesse caso específico aqui a gente teria que avaliar três notificações que foram feitas pelos hospitais Sentinela que tem a sua relevância para que a gente possa avaliar interessante observar aqui que no próprio página do painel ele já nos traz aqui uma tabelinha com quais seriam essas notificações que a gente precisa fazer a avaliação agora como é que a gente faz essa avaliação nós estamos nós escrevemos um procedimento operacional de como fazer essas análises desses relatos de notificações esse procedimento ele está em via de encaminhamento para a área de qualidade aqui da Anvisa para se transformar num procedimento padrão Anvisa então nos próximos dias aí ou talvez no próximo mês a gente já tenha esse padrão Anvisa nesse procedimento e esse procedimento basicamente ele atua em três frentes em três momentos ou em três etapas melhor dizendo então nós temos uma primeira etapa onde a gente olha a coerência das informações que foram produzidas no relatório de investigação das empresas então se a condução da análise foi feita adequadamente se houve a identificação dos riscos associados ao problema se houve uma avaliação e uma análise da causa raiz com base em metodologias já estabelecida e reconhecida e aí a gente tem o FEMEA que muito se utiliza essas empresas muito se utilizam se foi feito uma análise do processo produtivo em relação à problemática identificada no produto se foi revisitado o seu gerenciamento de risco para algum tipo de adequação então isso basicamente dentro desse aspecto de coerência a gente observa esses itens que eu acabei de falar em outro eixo que seria o eixo da completitude a gente foca o olhar na questão do banco de reclamações se a empresa faz ou fez avaliação em cima do banco de reclamações para saber se tem ou se tinha mais notificações relacionadas ao problemático daquela notificação daquele produto se ela apresentou o mapa de distribuição de onde foram colocados esses produtos se ela abriu algum tipo de capa para fazer algum tipo de avaliação ou ação corretiva eventualmente do problema acontecido se utilizou de ferramentas de investigação se há estabelecido taxa de ocorrência em relação a esse produto e como ela lida em dar o feedback ao cliente que fez a notificação ou que recebeu esse tipo de produto por fim o outro eixo que a gente também lida aqui é o eixo da conclusão e aí a gente observa se a empresa após essa investigação ela adotou algum tipo de ação de campo como por exemplo fez proceder algum tipo de recolhimento ou fez alteração em campo do equipamento por exemplo ou alterou o registro mudando as instituições de uso dando orientação complementar em relação a problemática ou ela fez algum tipo de alteração no seu projeto no seu processo e isso ficou estabelecido nos seus registros de projeto de registro de produto eventualmente e em alguns casos se tratando de produtos implantáveis como ela procede como ela procedeu como vai proceder em relação ao acompanhamento dos pacientes que tem esse tipo de produto bom bem brevemente era essa mensagem que eu queria passar deixo nossos contatos aí para que vocês possam entrar em contato e a gente aprofundar o assunto muito obrigado Olá a todos eu sou Júlia Vidal eu estou como gerente de farmacovigilância na Anvisa na gerência de farmacovigilância que é a GFARM e vim abordar sobre notificação e investigação e monitoramento de medicamentos que é o negócio da farmacovigilância a farmacovigilância ela é uma ciência e é um conjunto de atividades relativas a detecção avaliação compreensão e prevenção de eventos adversos e outros problemas relacionados a medicamentos a farmacovigilância ela é uma colaboração mundial existe um programa internacional de monitorização de medicamentos sediado sediado na Organização Mundial da Saúde e gerenciado coordenado por Uppsala Monitoring Center que é o centro colaborador da OMS para a farmacovigilância nesse programa os países têm seus centros nacionais de monitorização de medicamentos e no Brasil a Anvisa é esse centro e ela compartilha então os dados de notificação de eventos adversos a medicamentos com esse programa internacional é uma colaboração de 155 países então é muito importante que tenhamos cada vez mais nossa colaboração nossa participação com dados de qualidade de farmacovigilância uma informação nacional pode ser útil para algum outro país do programa quando ele estiver verificando fazendo monitoramento da segurança de seus medicamentos a notificação de um evento adverso a medicamento ela ocorre da exposição de um indivíduo ao produto o medicamento e com a ocorrência de algum evento adverso quando a gente tem esse cenário é possível fazer uma notificação a Anvisa e o sistema utilizado para notificação de medicamentos é o Vigimed desde 2018 até então as notificações de eventos adversos a medicamentos eram realizadas pelo Notivisa aqui na Anvisa quem pode notificar um evento adverso para a agência o estabelecimento de saúde o serviço de saúde o detetor do registro de um medicamento profissionais de saúde liberais consultório e que não necessariamente estejam atrelados vinculados a um estabelecimento de saúde e o cidadão então a notificação de um evento adverso ela é aberta para todo o público a notificação é recebida pela Anvisa então ela vai fazer parte do Banco Nacional do Vigimed e como nós recebemos fazemos parte daquele programa internacional essas informações elas também são compartilhadas com a base de dados mundial que é o Vigibase que é mantido por o Psala Monitoring Center quando essas informações estão no banco da Anvisa a gente recebe essa notificação a gente trata essa notificação realizando uma análise uma avaliação de causalidade aqui a gente avalia se de fato existe uma relação causal entre o evento observado e o uso do produto suspeito quando recebemos a notificação falamos de suspeitas de evento adverso porque a gente ainda não fez essa avaliação de causalidade e aí na avaliação de causalidade é possível que o analista entre em contato com o notificador para trazer mais informações para cada caso a gente não dá retorno individual para cada notificação recebida cada notificação com análise de causalidade realizada ela sobe então para esse banco mundial para o Vigibase e existe um espaço ali um painel em que nós fazemos a identificação e gestão de sinais de segurança a base esse sistema que o Sala fornece para os países ele já tem ele trata duplicidades então quando a gente faz a detecção de sinal duplicados já foram descartadas existe ali uma possibilidade de ter um índice de qualidade da informação para cada da notificação em que nós nos baseamos para fazer o sinal de segurança e existe método estatístico para detecção de sinal então fazemos detecção de sinal quali e quantitativa e se vemos compreendemos que é necessária alguma medida sanitária alguma medida regulatória como autoridade no sinal nós a fazemos onde estão as visas nesse processo de notificação como fazemos parte de um programa internacional é muito importante a qualidade dos dados de notificação vou abordar mais à frente sobre dados mínimos para uma notificação mas é importante que as visas no seu território sejam capazes de orientar os notificadores sobre como notificar melhor e também elas podem fazer notificações elas têm acesso também ao vigimédio e se tiverem ciência elas podem fazer essa notificação para o vigimédio a avaliação de causalidade também seria uma atividade muito importante para a gente começar a pensar numa descentralização de ações de farmacovigilância o vigimédio como eu mencionei ele foi adotado em 2018 pela Anvisa de modo escalonado então no primeiro momento entraram só as notificações de cidadãos e foram direcionadas à Anvisa mas a informação passou a ser hierarquizada depois quando entraram as notificações de serviços de saúde que quem pode visualizar o próprio serviço pode visualizar suas notificações no vigimédio as visas daquele território podem visualizar as notificações do serviço de saúde e a Anvisa por sua vez também pode visualizar essas notificações do serviço de saúde no terceiro momento entraram as empresas as notificações das empresas que foram direcionadas à Anvisa depois de 2020 tivemos evoluções melhorias no sistema e tanto as notificações das empresas quanto de cidadãos agora também podem ser visualizadas pelos níveis estaduais ainda não temos um terceiro nível no vigimédio para vigilâncias municipais trabalhamos ainda com o segundo nível de estado aqui eu ilustro para vocês como o estado verifica ele tem o acesso hierarquizado do seu território então um recorte aqui a Visa São Paulo vai ter uma lista ali de serviços que vão estar vinculados ao seu perfil e a Anvisa também faz a delegação das indústrias farmacêuticas para vigilância estadual então o estado é capaz de verificar no vigimédio quais são serviços e empresas aos quais estão vinculados o vigimédio é um sistema de notificação ele capta as notificações mas ele também gera os relatórios para para a gestão das notificações e gestão enfim do sistema de farmacovigilância no território então essa aqui é a tela principal do vigimédio em que é possível aplicar os filtros de interesse e gerar relatórios gerenciais esses relatórios gerenciais atualmente são no formato de Excel planilha Excel mas ele pode trazer informações úteis para o planejamento e para o acompanhamento do desempenho da farmacovigilância pelos serviços de saúde pelos profissionais pelas empresas ali no seu território então aqui eu elenco algumas eu vou destacar que é possível verificar a gravidade por produto então os eventos graves por produto quais são os principais produtos notificados notificações por produto quais são os produtos mais notificados no meu território qual é o perfil do profissional notificador distribuição por organização então quais são os serviços de saúde que notificam mais então existem ali informações que podem ser bastante úteis para as vigilâncias sanitárias nos seus planejamentos sobre os dados mínimos obrigatórios eu já pincelei um pouco antes a ausência de uma dessas informações vai inviabilizar a avaliação da notificação para termos uma notificação reportável minimamente precisamos saber quem sofreu o que com qual medicamento qual é o paciente qual foi o evento e qual o produto suspeito a identificação do paciente ela é por sigla por iniciais e existem então codificações dicionários para informar qual é o evento adverso e qual é o medicamento o Medra que é o dicionário para as reações adversas e o Whole Drug que é o dicionário para medicamentos porque trabalhamos com essas codificações porque estamos com um volume cada vez maior de dados precisamos padronizar e falar a mesma língua então uma cefaleia é igual a uma dor de cabeça e aí o sistema ao codificar ele vai dizer falemos de cefaleia dor de cabeça está embutido nesse termo e aqui são os critérios mínimos os dados mínimos para uma notificação só que é importante que quanto mais detalhes tivermos na notificação melhor para a gente fazer análise de causalidade a notificação ela ainda pode trazer informações sobre indicação dose pode trazer informações sobre uso concomitante de outros medicamentos e ali a gente pode entender alguma interação medicamentosa que se desdobrou naquele evento ou mesmo um produto concomitante que provocou o evento e o notificador não entendeu como suspeito como medicamento suspeito então a riqueza de detalhes da notificação ela vai fazer muita diferença na qualidade da detecção do sinal temos um painel de notificação de farmacovigilância é possível então que hoje qualquer pessoa consiga acessar então as visas também podem acessar e entender filtrando por estado filtrando por nome do medicamento princípio ativo ou medra que é o termo para o evento adverso e ali navegar e ter alguma alguma análise descritiva da notificação dentro do seu interesse é possível e destacamos que ali são as suspeitas de eventos adversos são as informações assim como recebidas pela Anvisa não estão aqui os tratamentos realizados pela área não estão aqui as análises de causalidade aqui é como o notificador enviou e por fim eu entendo que a gente pode aproveitar esse momento também para comunicar que existem treinamentos na página da farmacovigilância na Anvisa temos tutoriais então como notificar eventos adversos e também como selecionar melhor o termo medra do evento adverso para qual você vai notificar ou se você está analisando notificações para um evento quais são os filtros que você pode utilizar para alcançar as notificações relacionadas àquele termo de evento adverso Como Sistema Nacional de Farmacovigilância como Sistema Nacional de Vigilância Sanitária eu entendo aqui que existem ações que devem todos os entes devem fazer e aí a gente tem que pensar de uma forma mais sistêmica cada vez mais e como contribuirmos no sistema nacional mas eu entendo que cada ente deve fazer sua parte com relação à capacitação das instituições notificadoras Então junto aos detentores junto aos serviços de saúde profissionais é importante que a gente capacite para que as notificações não tenham somente os dados mínimos mas quanto mais informação melhor A qualificação dos dados das notificações a questão da codificação como tratamos no programa internacional com centenas de milhares de notificações precisamos trabalhar com codificação precisamos entender Medra e precisamos entender o drug por isso temos alguns treinamentos e a gente entende que as vigilâncias as estaduais hoje que tem acesso ao Vigimed elas podem fazer codificações elas podem verificar as notificações que estão recebendo e já realizar uma codificação Avaliação de causalidade das notificações Treinamento para isso no sistema nacional de vigilância sanitária Como fazer análise de causalidade Qual é o método para fazer análise de causalidade Isso tudo a gente tem estabelecido na Anvisa mas entendo que também temos um desafio de descentralizarmos essa atividade e por fim auxílio nas investigações de sinal de segurança quando necessário Então quando temos um sinal de segurança quando vamos compreender melhor vamos investigar esse evento é importante que tenhamos ali uma uma integração entre os entes para compreendermos melhor depois um sinal de segurança e tomarmos as medidas necessárias para cada caso Bom desculpa ter me alongado um pouco mas eu achei importante trazer todos esses elementos para vocês e fico à disposição Obrigada Olá a todos dando continuidade às apresentações da gerência gerada de monitoramento Fernando Melhor da Lívia Leitão eu sou gerente de Hemovigilância e Vigilância pós-uso de alimentos cosméticos e produtos saniais Bem então a Hemovigilância é um dos processos que a gente trabalha dentro da nossa gerência da GHB A Hemovigilância ela consiste em monitoramento dos eventos adversos relacionados ao ciclo terapêutico de todo o sangue sangue e seus componentes dos hemocomponentes Como se dá a Hemovigilância ela corre inicialmente com a entrada da informação com a entrada da notificação pelo sistema Notivisa aqui há um parênteses só para destacar aqui as reações relacionadas à doação ou seja aquelas relacionadas ao doador elas entram para outro formulário que é um formulário Lime Survey ok Após a entrada da informação essa notificação ela sofre uma triagem para saber o que eu vou tratar de fato quais são as reações consideradas como leves moderadas graves onde eu tenho aqui aquelas que eu tenho que trabalhar de alguma forma porque elas têm uma importância muito grande que são as reações que a gente chama de sentinela onde a gente consta aí os óbitos contaminação bacteriana doenças transmissíveis trale e raio esse aí eu tenho que estar olhando o tempo inteiro depois disso eu faço uma análise para investigar a causalidade para ver a relação desse evento adverso com a transfusão de sangue com o procedimento de transfusão e essa análise ela é feita não só pela Anvisa mas também pelas vigilâncias sanitárias dos estados e municípios e aqui eu vou falar um pouquinho mais adiante é um papel crucial que as vigilâncias sanitárias têm e após disso eu faço a conclusão e o registro dessa conclusão dentro do sistema é uma notivisa e o que que cabe então as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios dentro das ações de emo-vigilância primeiro é abrir a notificação em tempo hábil ou seja as vigilâncias elas têm acesso ao Notivisa com o seu perfil ou seja cada estado acompanha as notificações do seu estado o município do seu município o estado consegue ver os municípios vinculados que estão acasados dentro da sua unidade da federação então eu tenho que abrir a notificação verificar se as informações que estão contidas nessas notificações elas são suficientes para que eu faça uma investigação para que eu faça uma análise dessa notificação ou seja tem que analisar a completude dessas informações posteriormente eu faço uma análise dessas notificações como falei para analisar correlação causalidade registro essa ação o resultado no histórico da notificação isso aqui é uma ação importantíssima para que vocês vigilâncias sanitárias de estados e municípios possam sim ter a participação no processo de vigilância quando necessário realizar uma inspeção investigativa tivemos exemplos recentemente de vigilantes que estavam em contato conosco para poder entender como é que poderia fazer uma inspeção investigativa e aqui a gente abre esse caminho abre esse 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 para que vocês possam entrar em contato conosco e depois disso eu vou fazer a conclusão da notificação ressalto aqui que é importante que vocês concluam essa notificação dentro do sistema Notivisa ok e de que cabe a Anvisa então a partir do momento que a gente detecta alguma reação transfusional sentinela a gente entra em contato com essas vigilâncias com vocês para que vocês possam fazer essa análise essa investigação e assim como eu mencionei cabe as vigilâncias de estados e municípios a conclusão dessas análises então assim quando vocês não concluem essas análises quando o sistema não concluiu as análises então a Anvisa vem para poder fazer essa finalização dessas notificações ressalto aqui que o papel de vocês é fazer essa análise então é importante que vocês concluam estejam sempre atentos às notificações de hemovigilância dentro do sistema Notivisa bem aqui eu estou trazendo para vocês o painel que a gente tem de hemovigilância um painel externo que consta as notificações que a gente recebe dentro do sistema Notivisa ok trazendo aí as reações transfusionais os incidentes graves os quase erros graves que devem ser sim notificados então perceba que aqui nessa apresentação que eu trago aqui do painel a maioria das reações que a gente tem são reações de grau 1 ou seja são reações leves mas a gente também tem reações graves e óbvios e como eu mencionei no slide anterior essas devem ser analisadas investigadas pelas vigilâncias aqui eu deixei no lado aqui um QR code para que vocês possam entrar e mexer no painel já tem um webinar que a gente gravou ano passado explicando como é que se utiliza o painel então entrem nos webinars da Anvisa procurem lá vocês vão achar o webinar mostrando como é que faz o uso do painel de hemovigilância além disso nós temos também dados abertos ou seja planilhas com os dados brutos das reações transfusionais que a gente recebe aqui dentro do sistema de notíquia tá bom bem um outro processo que a gente trabalha dentro da GHB que eu queria trazer para vocês aqui haja vista aí os últimos acontecimentos relacionados aos produtos para trançar modelar cabelos é a cosmetovigilância é um processo que a gente embora existe uma norma desde 2005 que rege que dispõe pela implantação do sistema de cosmetovigilância pelas empresas pelos detentores de registro é importante que a gente entenda que a vigilância é importante nesse processo né a gente destaca que a participação das vigilâncias dos estados que tiveram o maior número de notificações de casos de eventos adversos relacionados às pomadas para modelar e transar cabelos que tiveram uma participação ímpar e muito importante em todo esse processo em toda a cadeia da cosmetovigilância nos trazendo informações realmente muito muito claras muito objetivas de grande relevância para toda a condução do processo tá então aqui eu deixo aqui só para destacar para vocês aqui existe já uma página só sobre produtos para modelar e transar cabelos que vocês podem consultar e ver quais ações que foram desenvolvidas até o momento e aqui do lado eu trago um modelo de um painel que a gente desenvolveu mas é um painel ainda de uso interno que traz os dados relacionados às notificações de eventos adversos relacionados ao caso das pomadas que a gente recebeu no nosso sistema e aqueles que também que as vigilâncias trouxeram para a gente tá bom então só para mostrar que a gente tem esse painel a gente está validando e avaliando a possibilidade de torná-lo público para que vocês também tenham acesso a essas informações bem aqui eu trago um fluxo de como fazer de como eu fazer uma análise de eventos adversos relacionados a produtos cosméticos já que a gente já mencionou muito as pomadas e aqui mais cabe para todos os produtos cosméticos então a gente primeiro vai entender se é uma queixa se é uma queixa técnica ou um evento adverso a partir daí a gente vai avaliar se há dados suficientes para que eu possa identificar o produto iniciar uma análise de fato isso dentro do evento adverso que é o que compete a GHP e não a análise da queixa técnica que aí sim a gente encaminha para a gerência de fiscalização se o produto encosta-se no banco de dados da Anvisa é importante saber se ele está no banco de dados da Anvisa se ele é um produto falsificado se eu vou precisar entrar em contato com notificante para obter mais informações e a partir do momento que eu tenho essas informações o produto já é consumido no banco de dados da Anvisa aí sim eu vou inserir a notificação no Antivisa e aí cabe aos notificadores mas as vigilâncias também podem fazer isso a gente tem um exemplo agora dos casos transformados onde muitos notificantes eram das vigilâncias e nos colocaram essas informações ok? então a partir daí a gente começa a análise interna para que a gente possa dar a medida sanitária cabível no caso de produtos cosméticos bem, por fim e para não me alongar muito a GHB trabalha com outros produtos motivos como a gente já mencionou no primeiro slide a gente trabalha também com a vigilância de alimentos com a biovigilância que está relacionada ao monitoramento dos eventos adversos relacionados a todo o ciclo de células tecidos e órgãos humanos o ciclo terapêutico do uso desses produtos a gente trabalha também com a vigilância de saneantes e trabalha com a rede sentinela com a coordenação da rede sentinela aqui eu trouxe aqui o QR Code para que vocês possam entrar ver o que a gente está trabalhando entender como é que dá esse processo e aqui eu faço um apelo já pensando aqui no tempo reduzido que nós temos mas que as vigilâncias sanitárias dos estados participem muito junto com a rede sentinela na construção e no fortalecimento dessa rede a gente entende que as vigilâncias tem um papel muito crucial e muito importante na participação e condução da rede sentinela do ponto de vista local então é importante que vocês entrem em contato conosco caso tenham alguma dúvida estamos aqui disponíveis para vocês no que vocês entenderem que é importante a nossa participação a gente está disposto a ajudar vocês a tudo que vocês entenderem que a gente pode ajudar vocês no processo tanto de credenciamento de instituições para a rede sentinela como também nas demais vigilâncias pós-vulso que a gente trabalha dentro da GHB e agora sim para finalizar de fato agradeço a atenção de todos e como mencionei me coloco e coloco à disposição toda a equipe da GHB para esclarecimento de dúvidas e qualquer outras demandas que vocês tiverem relacionadas aos nossos temas aos nossos produtos motivos que a gente trabalha dentro dos nossos direitos muito obrigado agradecendo então a presença antes de tudo de trazer a Graziella o Julier minha Gláucia e Lara de volta aqui queria agradecer a presença aqui da equipe por favor Francielle fala é só falar que a câmera aparece para você eu só falar que a câmera aparece aí pessoal boa tarde alguns colegas que eu já conheço eu vi a Maria Tereza falando a Luciana boa tarde eu sou Francielle sou coordenadora da Vida de Curitiba e como a gente estava aqui numa outra demanda ele chamou para a gente vir pertinho e a gente veio pertinho dele mesmo eu que agradeço muito bom agora Jaqueline e Oi boa tarde é um prazer estar com vocês estávamos em uma reunião do GT de documentos né e agradeço a participação de todos muito bom ouvi-los novamente Luana por favor Olá boa tarde pessoal eu sou a Luana farmacêutica ali da divisão de produtos da vigilância do estado então estava acompanhando as meninas em outra reunião e vim aqui participar aqui no finalzinho dessa que bom viu gente bom dou a palavra agora Grazielle Julierne Lara quiserem complementar primeiro a Grazielle e a Julierne se quiserem complementar alguma coisa ver algumas dúvidas aqui não apareceu nenhuma onda de laboratórios também não identifiquei nenhuma pergunta Alex mas se alguém tiver estamos aqui acho que eu falei até demais na minha apresentação mas eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos né pra gente dar um panorama geral do trabalho que a gente tem feito aqui nas ações em relação às redes de laboratórios mas não identifiquei nenhuma pergunta aqui não sei se escapou alguma então a gente fica esperando enquanto isso Lara e você já respondeu aqui sobre o Enotivisa mas eu gostaria a presença tanto da Lara quanto da Glaucio e referente à questão do Enotivisa bem como a situação de quando que vai ter acesso aos municípios não é isso inclusive foi a nossa pergunta lá o acesso o Paulo colocou no chat a liberação de acesso às visas municipais e vigi-med por favor Joia não sei se a Fabiana quer fazer alguma pontuar alguma coisa sobre o Enotivisa que está sob a gestão da GERGEMON mas eu posso também falar porque assim como tem um produto motivo né um produto da técnica de vigilância Fabi o que você acha pode ficar à vontade Lara pode ficar à vontade tá bom o Enotivisa só para esclarecer a gente teve até um webinário eu estava tentando recuperar aqui a data mas não foi tão distante assim foi um evento mais recente onde fizemos o lançamento na verdade o lançamento o Enotivisa ele foi lançado mas ainda com teste tá e o Enotivisa o primeiro objetivo dele é receber notificações do cidadão tá então como fim de teste a gente está recebendo então né fizemos um formulário para receber reclamações de autoteste covid cosméticos e produtos saneantes tá a proposta sim existe para que a gente avance né depois para receber as reclamações dos profissionais de saúde das empresas como é o Enotivisa hoje mas eu queria ressaltar que o Enotivisa desde 2007 ele está aberto para todas as vigilâncias sanitárias tá então quem precisar analisar e ver as suas notificações na sua na sua abrangência né de território por favor acesse o Enotivisa agora se tiver algum problema de acesso ao Enotivisa aí sim pode entrar em contato com a gente que a gente resolve rapidinho eu acho que essas essas explanação a gente precisa fazer porque as pessoas estão pensando que o Enotivisa já está agora já substituindo o Enotivisa e ainda não é isso tá em breve a gente vai ter o webinar a gravação do webinar no portal e a gente manda para vocês tá eu acho que é isso né Fabi Fabiana e Lara por favor depois poderia botar aqui o e-mail que faz o cadastro do acesso porque tem aqui algumas dúvidas que disseram que não tem acesso ou Enotivisa depois poderia postar aqui no chat por favor para que eles possam então colocar e também com relação a Vigimédia acesso como se dará tá Fabiana o acesso a Vigimédia aos municípios então acabei de colocar essa resposta no chat o sistema Vigimédia já 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 está sofrendo alterações para para possibilitar a participação dos municípios né que ele parou no livro dos estados né e a previsão é agora para o segundo semestre de 2023 ok satisfeito também aqui o pessoal de Visa alto também a questão do acesso beleza então vai as meninas vão postar colocar aqui no chat tá gente e também foi respondida a questão do SNG ai não consigo falar esse nome SNG PC também já foi falado alguns já foram corrigidos em breve volta lá enquanto isso eu sou do tempo do livro preto né Jager nós que somos do tempo do livro preto a gente pede para carimbar lá na vigilância né enquanto não resolve se tem lá a questão é que as vigil o setor regulado tem que manter lá os arquivos né mas eu acho que isso que é importante isso por favor o estabelecimento tem a responsabilidade da manutenção dos seus controles dos seus arquivos mais até do que ficar apresentando a vida local isso é uma das coisas que a pandemia nos ensinou né a gente fica às vezes atrelado a certas questões que são muito burocráticas mesmo como se a gente tivesse uma grande responsabilidade sobre isso a responsabilidade é de ficar disponível a qualquer tempo para ser verificado mais do que levar na porta da vigilância sentar para a vigilância depois ficar lá carimbando acho que isso é uma importante questão que a gente precisa evoluir nos nossos domínios também exatamente é exatamente isso tem a responsabilidade do setor regulado e ele o sistema disso quanto não consegue corrigir todos os erros mais alguma dúvida aqui parabéns ao Alfredo aê Paulo está certo Paulo muito bem já responderam a questão deixa eu ver se eu perdi mais algum está aqui os e-mails já foram colocados Leandro excelente capacitação muito bem produtiva ele está falando do evento da técnica vigilância mais alguma dúvida gente pessoal do COSEMES pessoal Lara se querem falar mais alguma coisa Juliane eu só queria sentar Alex o seguinte até obrigada Paulo por ter lembrado porque a gente trouxe o Paulo e trouxe algumas outras visas que estão aqui com a gente também Santa Catarina Curitiba e Paraná e aí destacar na verdade um painel que o Alfredo falou um pouquinho mais de tempo que é o painel que traz a análise a priorização das notificações por que a gente quer destacar esse painel de todos os outros que a gente falou aqui de todas as áreas que tem painel é porque assim dentro de um contexto de quase mais de 200 mil notificações do produto dispositivos médicos a gente tem que o que a visa precisa olhar a visa precisa olhar assim quais são as minhas necessidades de monitoramento do pós-mercado para dispositivo médico como aplicar as informações que estão lá no Notivisa ou seja que estão nesses painéis para o meu planejamento das ações de dispositivos médicos da minha coordenação então dentro dessas perguntas norteadoras a gente então apresentou esse painel a gente elaborou o painel foi bastante tempo a gente apresentou para vocês numa reunião específica mas a gente disponibiliza então e solicita que vocês pecem o acesso a esse painel específico da priorização das notificações para que a gente consiga liberar para vocês e vocês terem esse norte de o que fazer e como priorizar as ações de vocês então é isso Alex que eu queria deixar foi o que a gente também falou na reunião anterior que quem que pecem que vocês peçam o acesso para a gente desse painel específico das notificações priorizadas que eu acho que é bem importante legal pronto bom agradeço Lara agradeço Fabiana Glácia Ana Clare que também está aqui ótimo então os colégios que querem acesso tanto ao VisMed ou Notivisa que tem ainda problemas de acesso por favor está aí o e-mail tanto da GTEC foram colocados aí no chat para vocês acessarem e entrarem com o seu e-mail lá não adianta colocar o e-mail aqui no chat que não vai chegar tem que calar as colegas da Gegemon da GTEC da GFARMA já colocaram aqui os e-mails assim como as gelais para que vocês entrem em contato ali com a técnicovigilancia arroba anvisa.gov.br quanto com a gegemon arroba anvisa.gov.br e vocês então acessem esse e-mail informando seus dados solicitando acesso tanto aos painéis quanto a ao Notivisa e ao Vigimed a Ana Clere também aqui obrigado a Ana Clere aqui presente colocou aqui o e-mail da farmacovigilância para vocês terem acesso aos sistemas de informação e aos painéis dito isso não vi mais as duas acho que toda a maior parte das dúvidas foram tiradas eu quero agradecer a presença aqui do Julierme da Fabiana da Lara da Ana Clere da Glaucio todos aqui presentes vamos então para os encaminhamentos para o nosso encerramento gostaria de dar a palavra aqui aos colegas que quiserem encerrar a nossa fala Lara Fabiana Ana Clere se querem dar uma palavra final antes de eu dar a palavra para o pessoal do COSEMES e dos estados a palavra de vocês no meu caso é uma palavra inicial né gente desculpa eu estava em outro evento a Flavinha cobriu aqui o começo e a gente revezou mas a reunião que eu estava avançou mais do que eu imaginava mas a gente segue à disposição né nas dúvidas a Júlia fez a apresentação eu estou substituindo a Júlia ela está de férias mas a gente segue à disposição no e-mail se vierem aqui também a gente pode né marcar uma agenda para recebê-los é uma parceria aí obrigada a todos eu que agradeço Ana palavras finais Lara Fabiana Juderme é também a gente se coloca à disposição fiquem à vontade entrar em contato né para tirar dúvidas para a gente conseguir resolver alguns abacaxi juntos né descascar os abacaxi juntos fiquem à vontade a gente está à disposição muito obrigada muito obrigado Juderme bom Alex primeiro eu gostaria de parabenizar você e a SNVS pela organização desses importantes webinários com os colegas com o sistema fortalecendo a nossa articulação e da parte da gerência de laboratórios de saúde pública a gente fica à disposição dos colegas para auxiliar para apoiar as demandas analíticas laboratoriais é sempre com a visão de fortalecer os trabalhos da vigilância sanitária no atingimento da nossa missão de proteger e promover a saúde da população brasileira então agradeço pela oportunidade e saúdo a todos muito obrigado eu que agradeço a presença de todos obrigado pelas palavras em nome do nosso assessor-chefe Zona Saia Jonas fico muito feliz pela presença e ponto com vocês para os próximos eventos e principalmente nos eventos que nós vamos fazer no segundo semestre né esperamos estar presencialmente aí com cada um dos municípios dos municípios estados e também no final do ano poder trazer vocês aqui maior parte de vocês aqui para a Anvisa um evento final no final do ano dito isso vou dar a palavra agora aos coordenadores estaduais Jaqueline está aqui do meu lado Trechel Maria Cecília não sei se está presente o Célia por favor pode ligar suas câmeras Paulo Paulo está lá pode dar a palavra para o Paulo a gente estava aqui trocando figurinhas e veio o Paulo o Célia seja bem-vinda Rosângela por favor vamos para nossa etapa final vou dar a palavra a vocês pode agradecer o evento então né agradecer a participação de todos os municípios principalmente do pessoal do estado do Rio Grande do Sul e dizer que nós já estamos organizados o nosso evento para as regiões de saúde que vai ser no dia 29 de junho nós já fizemos um evento com as nossas reginais e agora vamos fazer com as regiões de saúde para dar um passo aí na frente já estamos fazendo um plano de ação para contemplar a nossa portaria o recebimento dos recursos e caminhar para a gestão para a qualidade e para a gestão dos municípios do estado do Rio Grande do Sul obrigada e a todos muito obrigado antes da palavra você Paulo vou dar a palavra ao Célia primeiro a gente eu acho que foi uma tarde muito agradável é um momento de integração importante eu acho que eles precisam se repetir mais vezes e até em outros formatos aqui no estado de Santa Catarina agradeço imensamente a todos os municípios as nossas regionais do estado que estão presentes em breve nós vamos apoiar aos 17 municípios que vamos fazer as oficinas regionais conforme a portaria do piso variável e vamos estar cada vez mais disseminando e levando todo esse processo de integração de harmonização e de construção coletiva para que as nossas ações de fato cheguem cada vez mais qualificadas na ponta assim como a forma como nós exigimos dos outros que possamos fazer muito bem feito também muito qualificado as nossas atividades também foi um prazer estar com todos vocês e agradeço imensamente eu que agradeço Célia bom revê-la agora sim Paulo por favor você que levantou a mão eu só quero aqui fazer um registro que a nossa diretora Rosana Zappes esteve presente no evento mas ela não pode ficar o evento todo mas ela me pediu Alex em nome de toda a equipe aqui da Vigilância do Cultiva do Centro de Saúde Ambiental que eu agradecesse e parabenizasse a Anvisa por essa iniciativa de estar conversando diretamente com os municípios e com os estados oportunizando os municípios a conhecer o trabalho e o pacote de serviço que a Anvisa está oferecendo com essa universidade e que mais eventos desses aconteçam obrigado Alex eu que agradeço agradeço toda a equipe aí de Curitiba em nome da direção e obrigado e muito obrigado pela parceria toda a equipe tem participado em todos os projetos fico muito feliz de vocês estarem contribuindo e muito Jaqueline querem falar concluir aqui antes de dar a palavra para o pessoal do Cosemes também agradeço acho que o Paulo já fez uma fala aí em nome da nossa diretora agradeço muito estava aqui aproveitei esses momentos aqui para trazer algumas angústias para o Alex ah sim é um prazer as nossas angústias imagino que a minha angústia enquanto município capital deva ser inclusive diferente de outras angústias que nós temos afinal de contas dentro da tua apresentação você colocou a importância de a gente entender o nosso território e a vigilância sanitária ela é muito viva nesse sentido os territórios são diferentes as necessidades muitas vezes são diferentes eu estava aqui conversando com a Luciana sobre a questão do tabaco que lá para ela é uma situação que está sendo muito emergencial nesse momento então eu acho que esses encontros nos fortalecem espero que tenhamos outros momentos como esse eu fico muito feliz do quanto a SNS tem sido muito ativa nas suas ações realmente como o Paulo colocou aí a gente está com um pacote de serviços e temos a oportunidade de participar de uma série de projetos e sem dúvida alguma como a colega comentou todo esse trabalho é sairmos da exigência só de exigir do setor regulado boas práticas e tudo mais e olhar para o nosso serviço de vigilância sanitária entender os nossos clientes entender quem são as partes interessadas no nosso trabalho e crescermos na nossa modalidade de prestação de serviço mas crescermos também com qualidade também com o olhar diferenciado para o nosso para o nosso trabalho porque isso faz com que tanto a população quanto o setor regulado olhe para a vigilância de uma forma diferente então acho que é importante realmente unirmos forças e mais do que isso trazermos bons instrumentos de trabalho para fortalecer ainda mais o papel da vigilância nesse país então agradeço muito eu que agradeço Jaqueline por favor Alex só para só para finalizar mesmo acho que é super importante a gente estar junto mesmo conversando e são vários momentos vários projetos vários processos de trabalho em conjunto acho que isso é bem importante para a gente para a gente se aproximar era uma coisa que eu acho que não era só o estado que sentia mas os municípios principalmente a gente precisava dessa aproximação e agradecer por estar aqui com as meninas do sul com o pessoal do sul com os colegas do sul isso é bem legal isso é bem bacana próximo outro é o Chumarral mas é isso gente muito obrigada mesmo em nome da Secretaria de São Paulo do Estado fico bem feliz pela participação por a gente estar colaborando nesse processo eu que agradeço muito a presença de vocês fico muito feliz estou muito feliz mesmo por estar aqui com as meninas e essa oportunidade de estarmos aqui presentes que bom agora gostaria Trichel por favor apresenta aí alguém do COSEMS que queira por favor levantem a mão por favor para poder liberar aqui o acesso Raquel você está se achando aí nessa sala isso sim com o meu povo do Paraná isso que eu falei eu sei que a Trichel ia falar isso o que meu povo está aí exatamente eu não sei se a Ediane se a Raquel elas estão aqui só levantar a mão por favor levanta a mão que eu libero aqui o acesso já vi aqui pronto Raquel Olá boa tarde seja bem vinda Raquel muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui eu vi aqui que tem vários representantes nossos apoiadores aqui também parabéns pela tarde foi muito legal foi muito orientadora e dizer que o COSEMS está aqui para apoiar as ações e as questões que a gente viu agora de tarde acho que a gente está em diálogo bem próximo com a Rodângela que está aqui também presente e a gente está aqui apoiando qualquer coisa que vocês precisarem estamos à disposição Ediane por favor Olá boa tarde a gente está aqui em outras atividades paralelas também do COSEMS mas agradecer Alex pela oportunidade o Paraná aqui esteve presente em relação a participação dos municípios isso é fundamental essa aproximação eu acho que a gente vinha debatendo muito a necessidade de trazer os municípios para perto dessas discussões colocar a vigilância sanitária na pauta de discussão no planejamento e a gente agradece por essa oportunidade e muito feliz com esse momento mesmo eu acho que a gente tem muito trabalho aí pela frente e conto com o COSEMS Paraná para estar implementando essas ações essas estratégias um abraço para as meninas aí do Paraná estou bem contente de vê-las aí também a gente já tem conversado muito com a Jaque em algumas estratégias organizando aqui no estado e a gente reforça esse apoio aqui aos municípios em parceria com o estado do Paraná com o governo do estado abraço muito obrigado obrigado pela presença Jaque Raquel você queria cumprimentar alguma coisa sim só agradecer também acho que a mobilização dos nossos apoiadores regionais aqui do COSEMS que eu vi que tem bastante participação aqui dos municípios agradecer novamente a nossa presença aqui eu não sei se o Helder nosso secretário está aqui que ele é o representante do GT Visa é por favor basta ele levantar a mão eu consigo dar a palavra a isso se você puder levantar a mão é só ali na aba em cima levantar mas ele recém chegou está recém chegando agora conosco e vai provavelmente contribuir bastante aqui com nossas discussões eu que agradeço como todos só agradecer tanto a presença de todos da Anvisa que passaram a tarde conosco e assim dos estados e principalmente dos municípios Paraná Santa Catarina região sul eu também só tenho a agradecer e a gente fez questão que os COSEMS participassem dessa discussão porque a nossa intenção é que a vigilância sanitária se apoie se aproxime da gestão se aproxime dos apoiadores se aproximem dos seus respectivos COSEMS é importante essa aproximação dos técnicos da vigilância sanitária com a gestão e isso a gente faz por meio dos COSEMS porque tudo se discute dentro dos estados com representação dos municípios que é feita pelos COSEMS e dos estados na STAICIBS que todo mundo deve conhecer então a gente quis muito que vocês municípios conheçam pessoas do COSEMS do estado de vocês para que vocês levem suas demandas para que vocês possam eu sei que isso já acontece os estados têm suas estruturas regionais que recebem as demandas dos estados mas os COSEMS também são um canal de participação e apoio e aproximação com a gestão com quem realmente pactua e decide a nossa vida então nossa intenção é que isso se fortaleça que a gente possa cada vez mais ter a oportunidade de ouvi-los ouvir quem está na ponta quais são suas angústias quais são suas necessidades quem vai responder tudo é o pessoal do estado não tenha dúvida mas a gente precisa mas a gente precisa saber de fato porque nós representamos vocês no GT Visa é necessário que a gente saiba qual é quais são as demandas da vigilância sanitária no ente federado municipal o Eldrio representa a região sul ele está chegando agora de fato eu também gostaria que se fosse possível que todos conhecessem para que saibam que vocês têm a quem recorrer também era só isso agradecer Alex agradecer aos meus colegas do estado agradecer aos colegas do GT Visa só isso obrigada eu que agradeço fico feliz queremos manter essa parceria essa articulação com todos vimos que a pandemia trouxe um lapso daí várias atividades sendo executadas e agora retornando elas e nós trouxe também ferramentas as ferramentas hoje como times e os canais que nós estamos promovendo tenta dar agilidade a esse processo de comunicação e de alguma maneira a gente retornar aos eventos e essa parceria junto aos dentro dos estados junto às suas regiões de saúde é o que a gente tem que trazer da mesma maneira trazer apresentar a vocês não capacitações mas trazer ferramentas mesmo que vocês possam utilizar no seu dia a dia seja através dos roteiros seja através dos instrumentos seja através dos projetos para que vocês possam efetivamente estar sendo utilizando lá no seu estado ou no seu território gente estamos então encerrando a nossa reunião de hoje assim que possível mais uma vez no canal do youtube já tem as apresentações já estão disponíveis todas essas apresentações estão em partes parte 1 parte 2 parte 3 mas as gravações para ficar disponível desse nosso debate desse nosso bate-papo aqui assim que possível a área de eventos vai estar disponibilizando lá que a área de comunicação que é responsável não só esse como todos os demais tá Mailton todos os outros eventos webinários que são disponíveis vão estar lá disponível lá no canal do youtube e na página da Anvisa Mailton e eu gostaria que você agradecesse toda a sua equipe aí da parte de eventos junto com o Christian fico muito feliz com a presença aqui de todos até o próximo evento no dia 12 tá bom com a região sudeste muito obrigado tenha uma boa tarde a todos muito obrigado estamos encerrando a nossa apresentação a nossa transmissão a nossa apresentação e a nossa apresentação a nossa apresentação a nossa apresentação e a nossa apresentação